e Segunda-feira, sete de junho de dois mil e vinte e um, bom dia tá começando com imagens ao vivo de alta floresta no Mato Grosso, que começa a semana com céu azul e algumas nuvens, sem previsão de chuva, hoje em alta em alta floresta. A temperatura deve ficar entre a mínima de vinte e dois e a máxima de trinta e cinco graus. Um grande abraço para todos os matogrossenses ligados aqui na programação do canal do Boi. E um ótimo dia para você que já nos dá a honra de estar ligado aqui também. Muito bom a gente começar essa semana de oportunidades, de informações e bons negócios, tendo a sua companhia aí do outro lado da telinha. Bom, vamos começando mais uma semana. Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios e vamos juntos para mais uma semana de bons negócios começando aqui pelo canal do Boi. Por isso que eu já começo trazendo para você a agenda de leilões nesta segunda-feira. Daqui a pouco tem outras oportunidades, mas eu vou te adiantar que hoje às vinte horas, também conhecido como oito horas da noite, você assiste pelo canal do Boi, o leilão de liquidação da Fazenda Recomeço, etapa cinco. Etapa quatro foi realizada ontem, show de resultados e hoje fechando esta agenda de cinco capítulos, tem oferta de cento e cinquenta vizerros e cento e cinquenta vizerras com realização da Central Leilões. Bom, e nada melhor do que começar a semana com boa notícia. O produtor rural brasileiro vai poder contar em breve com uma nova forma de crédito para as atividades do campo. O Congresso Nacional aprovou a criação do FIAGRO, o fundo de investimento das cadeias agroindustriais. O FIAGRO vai permitir atrair investidores, sejam pequenos ou grandes, pequenos e médios poupadores e até estrangeiros para financiar a produção rural e industrialização de produtos agropecuários. Sustentabilidade que gera lucro. Produtores do Rio Grande do Sul estão apostando em produtos biológicos, ganhando mais com a lavoura e reduzindo os custos de produção em até setenta por cento. E falando em agenda de eventos, você acompanha hoje mais um De Olho na Fazenda, que começa aqui na programação e segue até o dia doze. É o De Olho na Fazenda da Fazenda Fortaleza, em Camapuã, que no interior do estado do Mato Grosso do Sul, que oferta 100 matrizes Nelore PO e PA, paridas e prenhas. Uma semana de vendas a preço fixo, encerrando com leilão no dia doze. A realização é da Conect Leilões. E também começa hoje aqui pelo canal do Boi, o top de venda Cemex. Serão três dias dedicados a muita informação sobre melhoramento genético e comercialização de três milhões de doses de sêmen de touros de leite. A realização, claro, é da CEMEX. E você ligado aqui no Bom Dia Produtor, vai tendo a cotação do boi gordo, bezerro, previsão do tempo e muito mais destaque da nossa agenda de eventos. Fica com a gente, Bom Dia está começando. São sete horas e sete minutos, para você que está chegando agora, um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Esse é o Bom Dia Produtor, ao vivo aqui pelo canal do Boi, para todo o Brasil. Bom, e a semana deve ser novamente de assuntos em alta na CPI da Covid. Começamos esta edição trazendo informações da nossa capital federal. Bom dia, Berenice Leite. Uma semana que promete ser movimentada no Congresso Nacional. Além do início dos debates da reforma administrativa, está prevista para essa semana também uma discussão sobre o projeto de lei que aumenta a tributação para os bancos. Já na terça-feira, o Senado volta a ouvir o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na CPI da Covid. Os senadores querem saber por que algumas informações não batem com o que foi falado na primeira audiência do ministro. Também na CPI, esta semana, começam a ser ouvidos os governadores para saber sobre os recursos destinados ao combate à Covid. O primeiro a ser ouvido vai ser o governador do Amazonas, na quinta-feira. Oi. Boa noite. A semana terminou com os preços do boi gordo estáveis na Praça Paulista. Vamos ver como é que terminou a sexta-feira em relação ao mercado do boi gordo e como abrem os negócios nesta segunda-feira, acompanhando a análise da Scott Constoria com a participação da Tainá Drogovic. Bom, em São Paulo, o cenário hoje foi de calma-maria após o feriado, marcada aí por poucos negócios e com parte dos frigoríficos fora das compras. E com isso, as cotações ficaram estáveis na comparação feita dia a dia. O boi gordo, que atende ao que o mercado interno, segue em 312 reais por arroba, preço bruto e atraso. Já o ágio, do março de até quatro dentes, voltado aí para as exportações, os preços chegam até 10 reais por arroba, acima da referência do boi gordo que é comercializado aqui no mercado interno, dependendo, claro, da distância e também do volume e padrão do gado negociado. O destaque na sexta-feira também ficou para a região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde a baixa oferta de animais e, consequentemente, a dificuldade dos frigoríficos em manter as programações de abate, resultou na alta de 4 reais por arroba na comparação feita dia a dia. Nas demais regiões pecuárias, o mercado do boi gordo segue firme. Por hoje é só, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, Tainá. Vamos dar uma olhada então nos preços que abrem a comercialização da rouba do boi gordo em todas as regiões nesta segunda-feira. Lembrando que os dados são apurados pela Escola de Consultoria, os preços são para uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. Eu começo trazendo os preços mínimos da região sudeste para você, está aqui na tela, preços de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. A região sudeste terminou a semana sem variações no valor da rouba e é o que deve abrir esse cenário nesta segunda-feira. Vamos agora para a região sul, que teve movimentação, movimentação de alta na sexta-feira, alta de um real no noroeste do Paraná. A primeira tela do centro-oeste que traz os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul também encerrou a semana com movimentação de alta no valor da rouba, alta de R$ 4,00 em Dourados e também alta de R$ 4,00 em Três Lagoas, cidades aqui do interior do Mato Grosso do Sul. Na segunda tela do centro-oeste que traz os preços de Mato Grosso, também não houve variações nos preços em relação a sexta-feira, ao fechamento de sexta-feira. A mesma situação você vai ver também no nordeste, onde os preços terminaram a semana em estabilidade em Alagoas, Bahia e Maranhão e também na região norte, onde a semana terminou com o valor da rouba estável, sem variações de preços nos estados da região norte do país. Bom, e você acompanha agora como foi o fechamento da cotação do Bizerro Nelore ontem, também com a apuração da Scott de consultoria. Mato Grosso do Sul. Soja Maps é uma plataforma criada pela Unimate que mapeia as áreas de soja plantadas por município no estado do Mato Grosso. Presta atenção nos detalhes sobre essa tecnologia na reportagem do Valdir Pacheco. A Universidade Estadual de Mato Grosso, Unimate, lançou o quinto mapeamento da soja referente à safra 2020-21. Os dados são da plataforma Soja Maps, que traz informações sobre a área plantada e distribuição da oleaginosa por municípios, onde a área plantada contou com uma redução de 2,59%, ou seja, 275.560 hectares, se comparada à safra 2019-2020, que foi de 10.650.421 hectares. Esta diminuição, segundo os pesquisadores da Unimate, se deu devido a secas ocorridas durante a semeadura e irregularidades da chuva na colheita. De acordo com o Departamento de Agronomia da entidade, a plataforma monitora, através de censuramento remoto, as áreas que apresentam ciclo fenológico completo da cultura seguido da colheita. 10.374.861 hectares foram os resultados apontados desta safra e que estão distribuídos em 6.578.495 hectares no Cerrado, na Amazônia 4.261.064 hectares e no Pantanal, somente 5.795 hectares. 3,69% foi a redução da soja no Cerrado, seguindo uma tendência observada nos dois anos anteriores. A soja na região amazônica do estado reduziu 1%, quebrando uma tendência de aumento de área que vinha sendo observada anualmente. A liderança continua com a região norte do estado, com 6.578.495 hectares de áreas plantadas, seguido da região nordeste com 1.877.735 hectares. O sudeste com 1.546.522 hectares. O sudoeste com 210.639 hectares e 161.470 hectares no centro-sul. Sorriso continua sendo o maior produtor, com uma área plantada de 625.993 hectares. Campo Novo do Paracis com 425.125 hectares, 417.456 hectares em Nova Biratã e Sapezal com 412.074 hectares, seguido por Nova Mutum com 402.468 hectares, que ocupam respectivamente o segundo, terceiro, quarto e quinto municípios com as maiores áreas de plantio. Para completar a lista dos dez maiores, vem Diamantino, Querência, Primavera do Leste, São Félix do Araguaia e Lucas do Rio Verde. Porto dos Gaúchos foi a menor área das cidades mapeadas com 2.050 hectares. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Obrigado, Pacheco. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial desta edição do Bom Dia Produtor. É hora de eu lembrar você que você pode acompanhar a gente pelo Universo Digital e de participar aqui desta edição do Bom Dia Produtor. Está aí na tela já o 6799863001, que é o seu canal direto de participação aqui com a nossa produção através do WhatsApp. Pega o seu telefone, abre o WhatsApp e sapeca a sua mensagem para cá. Pode ser texto, pode ser nota de áudio, vídeo, foto, do jeito que você quiser. O importante é a sua participação. Bom, e no próximo bloco você confere mais um De Olho na Fazenda. Está começando hoje aqui e segue até o dia 12 na programação do canal do Boi. É o De Olho na Fazenda, da Fazenda Fortaleza, que oferta 100 matrizes Nelore, PO e PA, paridas e preias. São 7 horas e 15 minutos, a parada é rapidinha, vou e volto, não sai daí não para você não perder mais essa grande oportunidade de negócios. 7 horas e 17 minutos, Bom Dia está de volta e traz bons negócios para você, abrindo esse segundo bloco do programa. Está na hora do De Olho na Fazenda. Nada melhor do que começar a semana com o pé direito, fazendo bons negócios aqui na programação do canal do Boi. Está começando hoje e segue até o dia 12, o terceiro shopping Fazenda Fortaleza, que traz a oferta a preço fixo de matrizes Nelore, PO e PA, paridas e preias. Mais um grande evento realizado pela Conect Leilões aqui na nossa programação e nós vamos justamente agora até o estúdio da Conect Leilões lá em Londrina, onde está meu amigo Silvestre Marim, já no jeito, prontinho aqui para trazer as informações desse shopping. Silvestre, um ótimo dia para você, prazer em receber aqui no Bom Dia. O espaço é teu, meu amigo. Bom dia, meu amigo Adriano Faleiros. Bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando aí pelas lentes do canal do Boi, acompanhando aí esse programa. Aquele programa você acorda, toma aquele cafezinho, vai para a frente da televisão. O Bom Dia, Produtor. E como o Adriano falou, levando ótimas oportunidades para vocês, está certo? Primeiramente quero agradecer a audiência de todos, que todos têm uma semana muito abençoada, muito produtiva, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo aí, está certo? Vamos então começar mostrando. A gente começa hoje o shopping do seu Luiz Carlos Carvalho, da fazenda Fortaleza de Camapuã, Mato Grosso do Sul. Os animais estão em Camapuã e uma parte em Terenos, né? Mas esse não é o problema não, porque tem frete facilitado, frete free para o Brasil todo. A gente tem até o mapa, quem quiser o catálogo aí, quem quiser o catálogo é só solicitar para a nossa mesa operadora. A gente já vai passando aqui as regras já, ó. Frete grátis para o Brasil todo. Então, para quem está no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, São Paulo e Minas Gerais, qualquer quantidade. Frete para quem está nos demais estados, Mato Grosso, Pará, Marabá, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Você compra nos dois lotes, você recebe na tua propriedade. A comissão de compra é de 8%, lembrando que não é leilão, é confirmação. Então, você viu o preço na tela, você gostou, você entra em contato com a nossa equipe de vendas e aí você já faz a confirmação do lote, tá certo? E a gente vai começar agora apresentando essa qualidade lá da Fazenda Fortaleza. Coloca na tela para mim o lote de número 1, por gentileza. Pode colocar na tela o lote de número 1. A gente vai ter muitos lotes na nossa comercialização, matrizes paridas, né? Então, você vai ver muitas matrizes paridas aí na nossa apresentação. A gente começa aí com o lote de número 1. O lote de número 1 é um filho do 7176, PO da Perdizes e outro do Berloc da Zuma. Eles são aí, elas são da geração 2017. São da geração 2017. Uma de novembro e a outra de junho de 2016. Vamos lá. É... 7176 em Vaca Janajur e a outra Berloc em Vaca Jamuga, POI da Arroio. Né? Uma tá parida de macho, do Diablo, e a outra tá parida de fêmea do Vúculo. 550 na parcela. 550 na parcela. Tá certo? Então, a gente tem aí a... no nosso... na nossa apresentação de hoje. Os caracteres ainda não estão no jeito. Eu vou passando para vocês. Eu vou falando aos poucos para vocês. Se você tiver interesse, aí você entra em contato com a mesa, a gente manda o catálogo para você. No catálogo tem todos os preços e aí já ajuda, né? Se puder colocar parcela também, também ajuda, né? 30 parcelas, sendo 6 duplas e 18. Igual você colocou 500 aí, 550, né? Nesse lote é 550. 30 parcelas... 6 parcelas duplas e 18. É, são 30, né? São 6 parcelas duplas e 18. É a forma da comercialização. Sempre lembrando que é preço fixo, né? É o valor da parcela multiplicado por animal. Então, você vê matrizes a campo, bem parida, é... somente no leite. somente no leite. Igual diz o Adriano de Val, né? O... o... o melhor creep é o leite. E você vê aí que essas fêmeas, é... é... estão criando muito bem, é... a sua... a sua produção. Olha aí o macho e uma fêmea, uma do diabo e a outra do vôculo. Uma do diabo e a outra do vôculo. É... as duas geração 2017. Coloca na tela pra mim, por gentileza... coloca na tela pra mim, por gentileza, o lote de número 2. O lote de número 2. O lote de número 2... é... uma filha do Estanho, uma fêmea é do Jayamu, da Matinha. A outra do Périco e a da Avalon e a do Sabão da Avalon. É... matrizes 2... 2... 2... 3... 2014. Olha... esse é 550 na parcela também. Gente, chamar a atenção, chamar a atenção. Olha essa bezerrada que tá no pé aí, ó. Olha essa bezerrada. Já poderia ter desmamado já, né? O capricho aqui da Fazenda Fortaleza foi muito grande, né? A gente pega aqui, ó... é... todas paridas de fêmea. Todas paridas de fêmea. Olha essa fêmea de trás, olha essas duas fêmeas de trás aí, ó. Poderia já ter sido desmamado já, né? Aqui, ó, os pais são Romano da Avalon, rastando a Matinha. Ah, e tá parida e prenha, viu? É o pacote 3 em 1, o lote de número 2. Parida de fêmea, é... do Romano. Tá parida de fêmea do Romano e prenha do Corpete, do Remanso Corpete. E ela já para em novembro, já. Tá? E ela já para em novembro. O lote de número 2, é... ela tá parida de fêmea do Rastam e prenha do Rick também. E prenha do Rick para novembro. É... o lote de número... a terceira fêmea aí, ó, tá parida de fêmea do Playboy da Matinha e prenha novamente do... do Remanso Drone. E a última fêmea tá parida de fêmea do Rastam e prenha novamente do Remanso Rick. Para vocês terem uma ideia aí, tem bezerra nesse lote de 274 quilos. Tem bezerra de 274 quilos, de 270, 249 quilos nesse lote. Tem uma... tem uma fêmea aí que deu problema no DNA e ela tá com... ela é PC. No lote aqui são três PA e uma PC, mas a cria, a fêmea é PO. E o ventre também é PO. Tá certo? O ventre também é PO. Né? Então, essa PC tá... não tem nada... não tem nada de errado. O ventre dela é PO e a bezerra que tá no pé, a bezerra que tá no pé é PO também. Né? É PO também. Esse é o lote número dois. São quatro matrizes. São quatro matrizes paridas e prenha. Geração 2014 e geração 2013. E geração 2013. Traz pra mim agora, por gentileza, é... o lote de número três. Lembrando que é o... lembrando que é frete grátis, né? Frete grátis conforme as regras do nosso shopping. Esse evento aí, se tiver algum lugar aí, viu, o caractere de colocar aí, é... Shopping Fazenda Fortaleza, só pra turma entender que evento que é esse também seria... Se tiver algum espaço pra gente colocar, seria interessante aí, tá? Colocar aí, Shopping Fazenda Fortaleza. A gente tá assistindo os caracteres agora, completos, né? Mas se você precisar do catálogo, é só entrar em contato, tá o telefone fixo, o WhatsApp. A gente vai voltar na nossa apresentação às 11 horas. Às 11 horas. E aí, quando nós voltarmos, né? Quando nós voltarmos, aí vai tá tudo em ordem, os caracteres já. Tá certo? Mas, por enquanto, aqui não tem problema nenhum, a gente vai explicando, né? A gente vai explicando, você tá acompanhando aí isso. O Shopping Fazenda Fortaleza é o terceiro shopping. A gente vai tá ao vivo na aumenta às 11h15 e às 11h30. E aí, a gente vai apresentando aqui pra vocês, tá certo? Os lotes já com caracteres tudo certinho. Mas, enquanto isso, não tem problema, a gente vai falando aqui. 520 esse lote, 520 esse lote, 520. Lote de número 3, 520 na parcela. Esse lote é matriz geração, tem uma geração 2008, 2011, tem duas 2008, uma 2011 e uma 2012. Elas tá prenha, tem uma prenha do rastã e as outras parida de fêmea e prenha. Então, nesse lote, são quatro matrizes, três paridas e prenha e uma somente prenha, né? Então, é assim, ó. Uma tá prenha de fêmea do rastã da matinha e com a prenha do remanço riquet, bezerra de 264 quilos no pé aí. A outra matriz, tá parida de fêmea do rastã da matinha, bezerra de 222 quilos e prenha do remanço corpete. E a outra fêmea, tá prenha do seco da avalão, desculpa, tá parida do seco da avalão e prenha do remanço drone. Pacote 3 em 1, sendo que uma só tá prenha, viu? Uma só tá prenha. É, do rastã. Então, nesse lote, três paridas e prenha e uma somente prenha do rastã. Tá certo? 520 na parcela. Gostou? Liga na mesa operadora e confirma, né? É o famoso carimbo, né? É o famoso carimbo. E a gente vai ter, daqui a pouco, na próxima apresentação, o senhor Luiz Carlos de Carvalho. Já se encontra em Londrina, já, né? Na próxima apresentação vai estar conosco. O nosso leiloeiro vai ser o Adriano Edival, vai estar conosco aqui apresentando também. Tá certo? E a gente vai até o sábado mostrando esse gadão. Lembrando que é confirmação, né, leilão? Então, você gostou do lote, você liga na mesa operadora e já confirma. Não deixe pra depois. Não deixe pra depois. Quatro matrizes, três paridas e prenhas, de fêmea, uma somente e prenha, a quinhentos e vinte na parcela. Gente, olha essa bezerra da frente aí, ó. Essa bezerra já podia ser desmamada já, né? Olha aí. Ó, e você repara pro escore corporal dessas fêmeas, né? Olha como tá... E é totalmente a campo, viu? Você olha aí a saúde das bezerras que tá... E o estado corporal das matrizes, né? É o shopping Fazenda Fortaleza, o senhor Luiz Carlos Carvalho, da Fazenda Fortaleza, lá de Camapuã, Mato Grosso do Sul. Camapuã é a cidade do bezerro de qualidade, né? E saudoso Rubinho Catenace, hein? É lá da terra do Rubinho Catenace. É isso aí. Vamos mostrar agora o lote número quatro, mais duas matrizes aí, ó. Geração 2008. Ela segue aí, ela tem no pedigree artista de Naviraí, em vaca ganhoso do Izee, e a outra é filho do Edo Sod, do Avalon, em vaca ganhoso do Izee. 540 quilos, essas matrizes estão pesando só pra informação, mas olha que pacotaço! Olha a qualidade desses bezerros no pé. Olha a qualidade desses bezerros no pé. Parida de fêmea do Playboy, bezerro de 215 quilos, prenha do Pokémon, lembrando que o Pokémon, ele é o segundo do sumário da NCP pra idade ao primeiro parto, não, minto, DEP3P. Ele é segundo do sumário pra DEP3P. E a outra tá parida de fêmea do seco, da Avalon, com bezerra de 275 quilos, moçada. É quase o tamanho da vaca, e prenha do rict, né? Tá parida e prenha as duas fêmeas, sempre lembrando que é matrizes totalmente a campo. Olha o estado corporal das matrizes e olha a qualidade dessas bezerras que estão no pé, né? Futuras matrizes aí. Futuras matrizes. Olha a qualidade, olha a saúde da bezerra, olha a raça dessa bezerrada. É show, hein? É show. Parabéns. Que apresentação da Fazenda Fortaleza, hein? Esse é o Luiz Carlos, caprichou. Vamos mostrar agora o lote de número 5. Lote número 5 também, 550 na parcela, hein? Lote número 5, 550 na parcela. Mas tem tourinho no pé aí, hein? Já vi que tem tourinho no pé. Esse lote, esse lote são matrizes geração 2017 e uma geração 2016. uma é macuni do salto, a outra é rastã, a outra é rinco em vaca big do BJ, receio em faca péric de avalon e rastã em vaca jábaro de avalon. matrizes aí, com peso médio dessas matrizes aí, ó, vai dar 480 quilos na média, 550 na parcela. Aqui é capricho, né? Parida, todas paridas de macho. Lembrando que a assessoria Dona Flávia, a Dona Flávia aqui, aguardando o seu contato, que a assessoria da Carvalho, a assessoria, né? Geraldo Carvalho vai estar conosco aqui. E nesse lote aqui, Parida de Macho do Remanso Drone. Parida de Macho do 21-41 do avalon. Ah, detalhe importante, hein? Nesse lote aqui, nesse lote, tem 3, tem 3 bezerro que perderam o papel. Mas perderam, mas dá pra você, se quiser, se quiser, você até controla, se você, é que não deu pra, não deu pra controlar, né? Não teve como controlar, porque perderam a DNA, ah, aí não conseguiu fazer o controle, mas olha a raça dos bezerros que estão no pé, tá certo? Aí foi, aí foi perca de, aí foi perca do papel mesmo, porque olha a qualidade dos bezerros, daria pra registrar tranquilamente, controlar tranquilamente os bezerros. Então, nesse lote aqui, ó, os 5 bezerros, os 5 bezerros, infelizmente, perdeu o papel, mas você vai olhar que é filho do Remanso Drone, do Avalon, do Drone, aí tem uma preenha do Rickt e parida de macho do Receio, e a outra, parida de macho e preenha do Remanso Rickt. Lembrando que esses machos não tem papel, perderam o papel os machos aí, tá certo? 550 na parcela, mas olha o toco desses bezerros no pé, gente, olha o toco desses bezerros no pé, olha esse prateado aí, ó, tanto que é forte as bezerros, ei, mas que, aí chega dói, né? Chega dói, ó, olha a bezerrada tá no pé, raçuda, hein? Só que perdeu o papel. Vamos mostrar o lote número 6, vamos mostrar o lote número 6, vamos mostrar aqui o lote de número 6, o lote de número 6, aqui tá tudo certo nesse lote, um é filha do Jai, Amor da Matinha, geração 2012, 2014, em vaca, idossódio de Avalon, tá parida de macho do Romano e preenha do Remanso Corpete, a outra, ela tá parida do seco do Avalon e preenha do Riqui de Macho, a outra parida de macho do Rastan e preenha do Remanso Corpete, 550 na parcela, nossa senhora, ó, a bezerrada aí, a bezerra do Romano, tem bezerra nesse lote aí, ó, tem bezerra nesse lote de 280 quilos, viu, é esse de fora aqui, bezerra de 280 quilos, controlado, tudo certo com ele, né, é, a outra parida do Rastan da Matinha e preenha do Remanso Corpete, então, lote bem interessante aí, esse lote 6, 550 na parcela, a conta, vamos fazer uma conta assim, é, uma conta, se você tá pagando aí, se tá pagando 300 reais do bezerro, né, bezerro controlado, se você paga 300 reais do bezerro, a vaca sobra a 250 na parcela, a conta é essa, a conta é essa, ou se quiser rachar no meio aí, fazer uma conta mais, é, mais direta, né, você vai pagar 275 na vaca e 275 no bezerro, mas olha, olha a qualidade desses bezerros, né, olha a qualidade desses bezerros, lote interessante, esse lote 6, vou mostrar agora, o lote de número 7, lote de número 7, a 550 na parcela, o lote de número 7 também, um é filho do Estanho, a outra do Hermes, e a uma do Jayamu, uma geração 2012, 2013 e 2014, média dessa vacada, deve pesar em média de 520 quilos, parida de macho, e prenda o corpete, parida de macho, e prenda o pandego de S, da tradição, que é filho do Mogro, e a outra, a parida de macho, do playboy da Matinha, e prenda o remanso rict, tem bezerro aí, de 247 quilos, chama atenção, novamente, para a qualidade, das crias, as crias, está do tamanho das vacas, olha aí, e olha o estado corporal, você vê muito leite, nessas matrizes, e a bezerrada muito sadia, e a bezerrada muito sadia, então está aí, um lote interessantíssimo também, esse lote número 7, 550 na parcela, gostou amigo, liga na mesa operadora, para confirmar, lembrando que, o nosso shopping, vai até sabadão, mas, vou te dar um conselho aí, vou te dar um conselho, fecha antes, não deixa para chegar lá não, porque talvez, o lote que você gostou, pode chegar um outro cliente aí, e levar, e aí você perde, a oportunidade, e para você ver o catálogo, para você ver todas as informações, você acesse o site, da Conect Leilões, conecteleilões.com.br, conecteleilões.com.br, você tem acesso ao site, você tem acesso, o catálogo completo, está todos os vídeos, está todos os vídeos, está tudo certinho, no nosso site, está tudo certinho, no nosso site, tudo completo, está tudo completo, liga lá, entre no site, escolha os seus lotes, e entre em contato, com a nossa mesa operadora, lote de número 7, a 550, na parcela, lote de número 8, lote de número 8, é, uma matriz, duas gerações 2010, uma geração 2009, e uma geração 2012, nesse lote, nesse lote, tem, uma, duas, três paridas de macho, e uma, está somente, preenha do remanso drone, para parir em janeiro, parida de macho do romano, preenha do pandego, dessa tradição, parida de macho do seco, preenha do rict, preenha do pandego, então, nesse lote, são três matrizes, pacote, três em um, e a outra, está somente, preenha, a outra, somente preenha, matriz e geração, 2010, 8 e 9, mas, gente, preste uma atenção, igual diz o meu filho, Rafael, na cria, na bezerrada, que está no pé, tem tourinho no pé, que capricho, e tem bezerra, de 286 quilos, nesse lote, tem bezerra, de 286 quilos, nesse lote, um de 215, e outro de 175 quilos, mas a bezerrada, é um show, olha esse mancha d'água, olha esse bezerro, mancha d'água, 550 na parcela, lote 8, 30 parcelas, lembrando que é parcela por animal, multiplica por 30, você vai ter o valor de cada matriz, aí você multiplica pela quantidade de matriz no lote, você vai ter o valor total do lote, em cima do valor total do lote, vai ter 8% de comissão de compra, o frete é grátis, conforme as regras do shopping, o regulamento, para você ter, está ciente das regras, da nossa comercialização, está no site da Conect também, tem uma aba lá, só para o regulamento, você entra lá, clica lá, para você ficar por dentro, e ficar ciente, né, do regulamento que, é, é, que diz, a venda do shopping, da Fazenda Fortaleza, está certo? Agora eu quero mostrar, matrizes prenhas, matrizes prenhas, duas filhas do Rastan da Matinha, lote de número 9 na tela, lote de número 9 na tela, pode colocar, duas geração 2016, duas geração 2016, filho do Rastan da Matinha, as duas, prenhas do Barem da Matinha, para parir em outubro, e a outra prenhas do Sherlock, para parir em junho, 400 na parcela, olha a qualidade dessas fêmeas, olha a qualidade dessas fêmeas, você gostou do lote, amigo, liga na mesa, operadora, e fala com a dona Flávia, dona Flávia, está aqui pronta, para te atender, você quer tirar qualquer dúvida do shopping, ou se você está acompanhando aí, e quiser que a gente fale o teu nome aqui, o ar, só para a gente saber aonde é a audiência, quem está acordado e assistindo o canal do Boi, né? É, segunda-feira, começou a semana, Luíde, o Multifunções Luíde, o nosso gerente, chegou, está na área, lote de número 9, 400 na tela, o que manda na bagaça, né? Lote de número 400, lote de número 9, 400 na parcela, gostou, patrão? Liga aqui na mesa, operadora, para confirmar, a gente teve, os nossos caracteres não estão prontos, né? Mas aí a gente consegue, colocou lá o preço, a parcela, na próxima entrada, que vai ser às 11 horas da manhã, aí vai estar tudo completinho, né? Mas está dando para ter ideia de como é que funciona, qualquer coisa você entra em contato com a nossa mesa, da operadora, né? E esse lote está sendo apresentado em nome da Longa Mectina, prêmio 3,5% produto lá da JA Saúde Animal. Confirme sua compra, lá, parcelas, 30 parceras de 400 reais nesse lote, né? Nesse lote. Traz para mim agora o lote de número 10, o 10. O 10 é o seguinte, matrizes, geração 2018-2016, filho do Rastan, sabão de Avalon, boireu de Zuma, sabão de Avalon, matrizes, geração aí, 2018-2016, preenha do drone, para outubro, drone para outubro, preenha do Rict, e a outra preenha do Askin. 400 reais na parcela, hein? Olha a qualidade desse lote 10, olha a qualidade desse lote 10, 400 estão na parcela. Vamos mostrar mais um lote? Lote de número 11 na tela agora. Lote de número 11 na tela. Filho do Draco, em vaca Faldan, e a outra é Palaciano, em vaca Helico. Prenha do Remanso Rict, para outubro, e preenha do Cacique da Matinha, para julho, 400 reais na parcela. Show de bola esse lote também, hein? Anota ele aí, liga na mesa operadora, hein? Anota ele aí, liga aqui na mesa operadora. Aí, eu acho que vai dar tempo de mostrar mais um, né? Lote de número 12 na tela, para terminar a apresentação de manhã, ó. Olha o paredão de vaca que chegou aí agora, meu patrão. Ó, eu vou falar para vocês, matrizes aí, deve pesar a média, 660 quilos. Muito bom dia, dona Rosane, tudo bem com a senhora? É, muito bom dia, que a senhora esteja uma ótima semana, viu? 660 quilos na média, 400 tão seco na parcela. meu patrão, meu patrão, preenha do Rastan da Matinha, para julho, preenha do Corpete, para janeiro, remanso esmaltado, para junho, remanso esmaltado, para junho. 400 tão na parcela, hein? 400 tão na parcela. E com esse lotaço aí, o lote número 12, a gente vai encerrando o nosso programa, a nossa participação. Essa participação, é, da parte da manhã, aqui em nome da Frigoboi, Facility, da JA Saúde Animal, estamos informando e agradecendo a audiência de todos vocês, amigos, que estamos acompanhando aí, no mais, no, 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 no Bom Dia, Produtor, do meu amigo, meu parceiro, Adriano Faleiros. Meu amigo Adriano, uma ótima semana para você, meu amigo. Deus te abençoe, viu? A vocês todos. A todos nós. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu, Silvestre. A todos nós, uma semana de muita benção para vocês também. Prazer recebê-lo aqui. Daqui a pouco nós estamos juntos de novo. grande abraço. Bom, tá aí. Este foi o Silvestre, com mais um De Olho na Fazenda, aqui na programação do Canal do Boi. 7 horas e 48 minutos. Tem mais um intervalo comercial chegando por aqui. Mais uma oportunidade de lembrar você que você tem canais pela internet para participar aqui, para acompanhar a nossa programação. E para participar, vai pintar na tela aí o 6799863001. É o canal direto para a sua participação através do WhatsApp. No próximo bloco, você vai conferir o primeiro dia do Top de Vendas da CEMEX, o Top de Vendas, que terá três dias de muita informação dedicada a melhoramento genético e comercialização também de três milhões de doses de sêmen de touros de leite. Daqui a pouco nós vamos até a Central Tairana, em Presidente Prudente, onde o Zé Cunha já está a aposta aí junto com o pessoal da CEMEX para trazer todas as informações para você por mais essa grande realização. Bom, então fica por aí. Não sai daí não. Aproveita, pega o telefone e usa o 6799863001 para mandar a sua mensagem. Mas continua por aí que tem muita coisa boa para você nesta edição do Bom Dia Ainda. Volto já. São 7 horas e 51 minutos. Bom dia está de volta com imagens ao vivo da capital paulista. São Paulo, que nesse momento tem um céu bastante nublado aí. A previsão hoje deve ser de chuva, com tempo nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia na capital paulista. O volume previsto de chuva é de 6 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Está aí o dia começando bem carrancudo na capital paulista. Bom, e agora está na hora da gente aproveitar uma excelente oportunidade de negócio também para você que está ligado aqui na programação. É hora do De Olho na Genética. Bom, e o canal do Boi Transmite na próxima quarta-feira a partir das 20 horas o especial top de vendas Semex com vendas. Porque está começando agora a apresentação dos animais. Três dias aí, dois dias, vamos dizer três dias dedicados a muita informação sobre melhoramento genético e a oferta de sêmen com preços e condições especiais para touros da raça Angus, Brafor, Charolais, Red Angus, Herifor, Senepol, Brangus, Nelore, P.O., Mocho, Seipe e Pintado, Cinde e Tabapuã. E para falar sobre essa oportunidade nós vamos até Presidente Prudente, vamos até a Central Tairana, sede da Semex, onde o meu amigo José Cunha já está posto aqui para trazer informações. Zé, na quarta-feira, efetivamente, serão disponibilizadas as doses para comercialização, mas tem muita informação para o pessoal de casa aproveitar durante todos esses três dias, né? Um ótimo dia para você. Exatamente, viu, Adriano? Bom dia para você e bom dia a todos que acompanham a nossa programação em todo o Brasil. A Semex, mais uma vez, trazendo uma semana incrível de oportunidades para quem quer melhorar a genética do seu rebanho. Então, esta semana nós estaremos aqui de hoje até na quarta-feira com o pessoal da Semex, com toda a equipe da empresa, mostrando para vocês, apresentando para vocês as oportunidades dessas raças que o Adriano disse aí e também nesta semana, lembrando que na quarta-feira, daí, quem estiver assistindo, vai ter a oportunidade de adquirir esse sêmen, essa qualidade genética, o melhor da genética de corte nacional e importado. Aqui comigo, estou recebendo, já está ao meu lado aqui, posicionadíssimo, nosso companheiro, nosso amigo, Eduardo Feio, para falar para a gente, começar a semana com o pé direito, Eduardo, bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, Adriano, bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham através das lentes do Canal do Boi, grande parceira da Semex Brasil, sempre conosco em todos os eventos, cobrindo, então, essa semana, como o Adriano já mencionou muito bem aí na chamada para todos que nos assistem, a gente vai ter uma grande oferta, essa semana que estamos iniciando já desde os primeiros momentos da segunda-feira, colocando e expondo a todos os que nos assistem, todas as raças de corte nacional ou importado dentro do cenário brasileiro, que a gente vai estar disponibilizando numa oferta única e ímpar aqui realmente para você que nos acompanha, a gente vai realmente repassar e vai mostrar durante toda essa semana, semana, hoje, terça e quarta-feira, que, vamos dizer assim, que finaliza essa nossa semana top de vendas, quarta-feira, às 20 horas de Brasília, onde é que a gente vai fazer o ao vivo aí com toda a equipe de gerência, com todos os gerentes de produtos que a gente vai realmente comentar lote a lote aí de todos os reprodutores que vamos estar ofertando. lembrando, para todos que nos assistem, Zé, que vai ser mais de 50 lotes aí que a gente vai estar disponibilizando para o mercado. E como que vai funcionar, Eduardo, a dinâmica dessa semana top de vendas? Zé, então, a gente vai trabalhar com inúmeras raças, a gente já está na tela aí com um reprodutor muito bonito, o nome dele, ele está no lote 13 dessa oferta, o nome dele é Quarto da Digenia, um grande criatório hoje da raça Nelore, é um touro da raça Nelore P.O. Como o próprio Adriano colocou, a gente vai trabalhar com todas as raças de corte dentro hoje do nosso cenário, a gente vai trazer agora aí nesse primeiro momento algumas raças só para poder demonstrar para o público que nos assiste, então, se até o canal poder colocar já o GC aí do meu contato, para quem tiver interesse de passar um WhatsApp, fazer alguma ligação, alguma consulta, o canal logo coloca o GC para nós aí, para realmente a gente poder já tirar as dúvidas. Então, como vai funcionar? É uma oferta com preços já pré-estabelecidos, está o telefone na tela, então, para quem tiver interesse, são pacotes de sêmen com preços extremamente comerciais e muito atrativos, com uma diferença de 25, 30, 35% de desconto da tabela original, então, realmente a gente está trazendo para o mercado o que é de melhor. Frisando, que a entrega vai ser gratuitamente para todo o Brasil, com pacotes acima de 100 doses, aqui, então, a CEMEX sempre, ela flexibiliza esse pagamento e essa entrega para o produtor, o produtor, então, pode estar fazendo aquisição de touros Nelore P.O., Nelore Seipe, Nelore Pintado, que vai ter, Tabapuangos, Zerá, Aberdinho Angos Importado, o Brafford, o Brangos, o Senepol, o Charolês, o Vaguinho, enfim, a gente tem uma infinidade de raças aí que o produtor, ele pode estar montando o seu pacote de 100 doses com 30 doses de uma raça, 20 de outra, 50 de outra, enfim, o produtor, ele é o proprietário aí da nossa semana top de vendas e ele trabalha conforme a sua necessidade, então só para frisar o reprodutor que está na tela para não deixar de mencionar um pouco esse lindo touro aí que é o Quartos da Adigênio, ele é um filho do Quartos da Adigênio, ele é Logan, uma mãe efeito da Adigênio, ele é um touro hoje muito jovem dentro da bateria da CEMEX, um touro que nasceu em agosto de 2018, então um jovem reprodutor de uma carcaça impressionante num racial muito bonito, cabeça, chanfro, colocação de cupim, garupa, enfim, um touro que eu acho que quem conhece um pouco de pecuária sabe o que eu estou dizendo, um touro avaliado dentro do índice ABCZ, dentro do programa do PMGZ, com 17,17 de índice, ou seja, ele é DECA1, e para inúmeras características importantes de produção, frisamos aqui algumas delas, pesa desmama, ele é 9,90 quilos a mais, ele vai trazer no seu bezerro, então ele é DECA1 para essa característica, apenas ao ano, de 12,7 quilos, pesa o sobriano também, de 14,42 quilos, e além de tudo, um touro que vai fazer as suas filhas produzirem, parirem mais cedo, o IPP dele, que a idade é o primeiro parto, ele é menos 18,98 dias para essa característica, ou seja, realmente uma característica econômica, hoje um touro aí, que vai ter preço muito, muito interessante dentro dessa ação, então, liguem e fazem suas consultas, se a gente puder trocar canal aí, o lote 02, isso é um lançamento aí, hoje dentro da nossa semana top de vendas, um touro recém contratado, que chegou aí dentro da bateria da CEMEX, um touro muito, muito bonito fenotipicamente, um garrote muito jovem, o touro tem nem 15 meses ainda, o touro está conosco aqui na central, está saindo do quarentenário, já vai começar a produzir semi muito logo, um touro que tem um libido muito alto, ele já saltou em manequim, já desde o princípio, quando chegou aqui na central, um touro que hoje, o nome dele é 5858 da Naviraí, é o biotipo funcional da Naviraí, é o jeitão de produção da Naviraí, a cara de macho, essa boca larga, realmente um racial friso aqui, o garrote tem apenas 15 meses de idade, com essa carcaça, com essa estrutura, o nome dele, a gente batizou, aí um grande abraço para o seu leno, o proprietário dele lá, que tem fazenda no Pará, o nome dele é Vértice de Naviraí, um touro realmente que é fantástico, quem o conhece, eu já vi esse touro pessoalmente, faz uns 20 dias atrás, quando estive pessoalmente aqui na Tairana, um touro muito, muito lindo, um touro que vai transmitir essa raça, sem sombra de dúvida, para sua progene, além disso, além de ele ser só bonito, não adianta ele ser bonito, ele tem que ter as suas, suas DEPs realmente muito destacadas, para dentro, dentro da sua avaliação, então ele é um touro que hoje, dentro do índice ABCZ, ele tem mais de 21 pontos do índice ABCZ, ele é DECA1 para o índice ABCZ, e também um touro que traz muita característica, o pedigree extremamente aberto, ele é um touro filho do Natan, uma mãe bacana, então o pedigree hoje que foge muito, aí da genética aditiva, que a gente pode refrescar muito o sangue, através desse reprodutor, que a gente tem aí, entre em contato conosco, faça um contato, a gente tem o material todo pronto, para estar enviando você, para verificar a precificação, condição de pagamento, extremamente facilitada, a gente acabou não falando nela, hoje o cliente que compra o pacote, de 100 doses, vai poder pagar em 3, 4, 5 parcelas, pacotes maiores, a gente tem uma condição muito facilitada, de pagamento, uma condição flexibilizada, para o cliente, ou para o pecuarista que tem interesse, então realmente é um touro muito interessante, o canal já chamou, o manejo do canal está rápido no gatilho, gostei de ver canal, parabéns pela agilidade, esse é o touro do lote 33, o nome dele é Artista da Matinha, um touro realmente que, esse é uma máquina, é um touro já um pouco mais zerado, com quase mais de 4 anos, é um touro que já se formou, é um touro comprovado dentro da nossa bateria, é um touro que vende semi hoje, a gente até colocou ele por pedidos de muitos clientes, um touro que tem, inclusive uma demanda, a gente colocou ele aí, com algumas doses limitadas, porque ele tem uma vendagem extremamente alta, dentro da bateria da empresa, o Artista da Matinha, um touro de extremamente, uma fertilidade muito elevada, um touro de uma padronização fantástica, muito, muito interessante esse touro, então realmente um touro aí, que a gente vem mesclando hoje, a ideia dessa nossa semana top de vendas, é mesclar touros jovens, lançamento, aquisições, contratos novos, com touros já, de produção comprovada, essa é a ideia, essa é a função do melhoramento, a gente realmente trabalha sempre com touros que, vamos dizer assim, touros comprovados, e touros novos, que vem ser sempre melhores as futuras gerações, então o Artista da Matinha, ele é um touro que tem o IQG, dentro do, ele é top 1% dentro do Gene Plus, ele é 27,16% dentro do Gene Plus, e dentro do índice ABCZ, ele também tem um índice destacado, então ele é Sherlock da Matinha, numa mãe, entre o Tori Chorel, um touro também, num pedigree muito destacado, e realmente ele imprime essa carcaça dele, esse volume, esse volume de carne, esse racial, um touro extremamente perto do chão, hoje o que a pecuária busca, um touro muito precoce, e a gente tem material, para quem entrar em contato com a gente, para poder demonstrar, um pouco, do que é os filhos dele, ele já tem filhos aí, de sobreano, dentro hoje, a gente tem material, para poder compartilhar com vocês, canal, se você puder chamar, um outro lote, o lote 25, esse aí, com toda certeza, a hora que aparecer, o celular vai apitar aqui, e depois a gente vai responder, a turma com muita calma, hoje realmente, o Nelore Pintado, Zé, ele tem um, o Zé acompanha, vários leilões aí, sabe o que eu estou dizendo, esse touro, o nome dele chama, Tiguan Fib do Cometa, um touro, recém contratado, da nossa bateria, ele é Nelore Pintado de Preto, na oferta pessoal, a gente vai ter Nelore Pintado de Vermelho, e Nelore Pintado de Preto, então, se você que está nos assistindo, nesse momento, tem interesse, de saber preço, saber quais são os touros, entre em contato conosco, o canal aí, já dando show, desde o início da nossa manhã, de segunda-feira, colocando o GC, o nosso telefone aí, que a gente vai estar no suporte de vocês, durante toda essa semana, para tirar dúvida, como é a situação da entrega, como se formam os pacotes, friso aqui, de novo, para quem está nos assistindo, pacote mínimo de 100 doses, onde você escolhe Nelore P.O., Nelore Seip, Nelore Pintado, Pintado de Preto, Pintado de Vermelho, Enfim, cruzamento industrial, aqui a gente está realmente, para mostrar o que há de melhor, para você, em uma condição extremamente, muito atrativa, dentro do nosso negócio, então, um touro aí, da Fazenda Cometa, esse touro foi, se puder voltar ele um pouquinho, o canal, o lote 25, só para a gente poder, retornar alguns comentários, sobre ele, obrigado, e é um touro filho do lacre, numa mãe, numa avó materna, a mãe dele é filha do pepino do café, então, um touro aí, extremamente precoce, um touro que, recém contratado da bateria, o touro está saindo do quarentenário, já com alguma fila de espera, desse reprodutor, mas a gente precisa trazer para o mercado, o que há de melhor dentro da bateria, a gente não mediu o esforço, para trazer um preço extremamente convidativo, desse reprodutor, para dentro da nossa semana top de vendas, tá, então, vamos lá, canal, agora vamos passar por uma outra raça, Eduardo, deixa eu só tirar uma dúvida, pessoal que está em casa assistindo, o pacote mínimo de doses, de doses é 100 doses, certo? Perfeito. Ele pode mesclar, essa, por exemplo, nós vimos aí, quatro animais, ele pode mesclar esses quatro animais, ou 100 doses por animal, como é que fica? Zé, a gente sempre flexibiliza, entendemos, que a gente trabalha com pecuarista, de inúmeros graus, e extensões de terra, então, hoje a gente tem o pequeno, o médio, o grande, a SEMEX está aqui para atender todos, de uma forma muito igualitária, então, hoje, como a, para colocar essa oferta no mercado, o pecuarista pode fazer contato com toda a nossa equipe de vendas da SEMEX, todos os representantes já estão cientes, a nossa equipe de venda, nossos técnicos de norte a sul do Brasil, lembrando que a SEMEX tem hoje um time, desde o Rio Grande do Sul, até no Pará, no Acre, para lhe atender, por todos os estados, então, o pacote, ele pode ser flexibilizado, de que forma? Eu quero, vamos mostrar na tela aí, que está passando o touro Bulldog, da raça CIND, é um touro maravilhoso, aí, eu quero adquirir só 20 doses dele, Eduardo, aí você pega 20 doses do Nelore pintado de preto, com mais 20 de vermelho, mais 30 do Mangus, mais 20 de um touro Nelore pior, e você montou o seu pacote sem doses, então, você pilota o pacote da forma que for melhor para você, sempre lembrando e aproveitando aí, essa grande oferta, então, na tela, está o lote 31, o Bulldog, da fazenda do Adaldo Castilho, aí, eu mandar um grande abraço ao Adaldo, um grande parceiro da CEMEX, aí, esse foi um touro que já foi grande campeão da Exposebu, em 2014, então, um touro que já tem campanha de piste, ele é um touro mais zerado, já dentro da nossa bateria, é um touro de uma fertilidade extremamente elevada, um touro de musculatura muito impressionante, um touro que se mantém com o seu estado, com o seu biotipo muito fácil, e, além disso, ele transmite também muito ganho de peso para a sua progênia, um touro Deca 1 dentro do Sumara BCZ. Canal, se você puder passar e chamar para nós o lote 32, a gente só trouxe algumas ofertas da pasta zebuína, agora a gente vai entrar um pouco para a bateria do Taurino, e aí a gente traz para o mercado o que é de melhor da bateria da empresa, a gente já começa com um touro aí, extremamente, é, comprido, de muita musculatura, o nome dele é Vortex, ele é um touro da raça Berdim Angus, ele é um Berdim Angus importado dos Estados Unidos, é um touro que transmite essas características para a sua progênia, a gente já tem as primeiras progênia dele, os primeiros bezerros nascendo no Brasil, então é um touro aí de muita musculatura, como pode estar sendo mostrado no vídeo aí, as peças musculares descendo até o garrão, um touro que a gente trouxe uma precificação extremamente agressiva, para essa semana top de venda, entendemos que o mercado de corte está realmente extremamente aquecido, e realmente a gente traz o que é de melhor, o Vortex, ele é extremamente destacado para pesa desmama, para pesa one, ele é, dentro do Sumara ali, ele parado muito bonito, ele tem um posterior muito, muito avantajado, o que realmente passa para a sua progênia, então ele é top 10% para pesa desmama, top 15% para pesa one, o AOL e o Marmorei extremamente destacado, e além disso, muitos de quem nos assistem, algumas fazendas que estão aqui conosco agora, fazem, criam, retém essa fêmea meio sangue, o que que faz? Utiliza o Aberdim Angus em cima da vaca Nelore, o macho leva para frente e mata, ou vende como bezerro, e a fêmea meio sangue fica na fazenda para fazer ela como matriz, e ele é um touro muito indicado para isso, porque ele é top 15% para leite, ou seja, as filhas dele vão ser fêmeas de boa produção leiteira, que vai ter muita habilidade materna, onde é que você vai utilizar o charolês, como uma terceira raça em cima dessa fêmea precoce, que vai estar empreendendo com 14, 15 meses, ou o próprio Brafford, ou o próprio Brangos, enfim, aí fica a critério de cada pecuarista, mas as filhas do Vortex são utilizadas para esse sistema de produção. Canal, vamos chamar o próximo lote, mais um Aberdim Angus, o lote 33, o Big Top, um outro touro também, realmente, a gente recebeu filmagem dele recentemente, o Big Top é um touro aí, que a gente vai passar na tela, que com certeza vai agradar muito o fenótipo dele, um touro do lote 33, que realmente impressiona demais, ainda na tela está o Vortex, mas logo, logo aparece o Big Top, para todos estarem verificando essa qualidade genética do Big Top. O Big Top é um touro extremamente destacado aí, para as características de peso a desmama, peso ao ano, top 2%, ganho médio diário também extremamente destacado. Canal, se for possível, vamos passar, então já vamos entrar no lote 47, se vocês encontrarem o lote 47, um lote da raça Brangos, e a gente vai mostrando assim por sequência aí, canal, show de bola. Então o lote 47 na tela, o nome dele é Sampson, um touro Brangos, a gente saiu do Angus e entrou no Brangos, o Brangos hoje é a segunda raça do corte taurino, de maior comercialização de semi dentro do Brasil, por quê? Muito se usa-se o Brangos na meio sangue. Então o Brangos hoje é a raça, após o Aberdeen Angus, o Brangos é a segunda raça taurina mais utilizada, um touro americano, um touro que a gente importa com um volume bastante interessante, mais friso aqui para todos que nos assistem, é realmente um touro que tem uma demanda extremamente elevada, por quê? Uma produção fantástica desse touro e, acima de tudo, uma fertilidade extremamente elevada. Então o Sampson, um touro que a gente vai estar colocando ele numa oferta extremamente agressiva de preço, um touro que tem facilidade de parto, pesa o nascimento baixo, porque a gente entende que se precisa sim ter peso ao nascimento e facilidade de parto baixo para ser utilizado em cima das meios sangue, e um touro destacado para pesa desmama, pesa o ano, mas principalmente por marmoreio. A gente tem fotos, inclusive, para quem tiver interesse em entrar em contato com a equipe da CEMEX, a gente vai compartilhar esse material com você que nos assiste, de marmoreio de carne fantástica de filhos de Sampson já abatidas aqui nos abatedouros e no Brasil. Vamos chamar o outro lote, mudando um pouco de raça aí, é o lote 51, perdão, canal, o Caim é um touro da raça Brafford, então esse é um touro realmente de uma beleza fantástica, dentro da bateria da empresa, pelo seu comprimento de carcaça, o seu posterior, o Brafford também, uma raça extremamente importante, aí dentro do cenário brasileiro, uma raça muito concentrada no sul, mas muito usada também em cima dos animais meio sangue. Então a CEMEX também coloca o que há de melhor aí, na raça Brafford dentro do mercado brasileiro, o Caim com uma precificação extremamente atrativa, para o nosso negócio. E chamando aí, canal, se puder passar o lote 49, é o lote da raça charolês, o Galveston, um touro que a gente trouxe uma importação aí recentemente, entrando no Brasil, um touro muito interessante, um touro de uma carcaça muito, muito musculosa, muito perto do chão, um touro que a gente, sempre quando a gente busca as touros charolês, a gente busca touros com facilidade de parto, com peso ao nascimento negativo, porque a gente entende que o charolês, ele tem que ter esse cuidado no uso, dependendo como for aí, para dentro do Brasil, a gente cuidar no uso, então a gente sempre traz. Esse é um reprodutor aí, que vai sim trazer essas características, além de tudo, ele tem peso, a desmama extremamente interessante, o marmoreio muito forte também, e um touro que também está numa opção comercial extremamente convidativa. Então, a gente está trazendo aqui alguns touros só, para poder mostrar o que é a nossa, algumas das nossas ofertas, fris aqui, são mais de 50 lotes de touros, os que a gente vai ofertar para o mercado, com preços pré-estabelecidos. Agora, Eduardo, a gente mostrou aí uma gama de animais, e algumas raças que estão disponíveis aqui pela CEMEX, agora vamos pedir para voltar no lote 33, no Big Top, para você comentar um pouquinho sobre ele, que nós não conseguimos mostrar ele naquela hora, vamos pedir para o canal colocar, agora está aí o lote 33. Não, não é esse lote não, canal, só vamos voltar então, o canal Chama o lote 13 aí, canal, são um, é um gado, isso, canal. Então, como a gente colocou no início da nossa conversa, para quem está nos assistindo e entrando agora, através do canal do Boi, a gente está iniciando essa semana aí, canal, agora encaixou aí, canal, esse é o Aberdeen Angus, aí, canal, Big Top no manejo aí, não brinca. Chique demais. Lote 33 na tela, Big Top, um touro da raça Aberdeen Angus, importado dos Estados Unidos, aí, realmente, um touro muito, muito interessante, um touro, é, de uma carcaça muito moderna, muito próxima do chão, um touro destacado para suas depths, aí, um touro que enche a tela, né, um touro que aí, com uma precificação extremamente interessante, as doses de semi, desse reprodutor, façam contato conosco, aí, através do telefone do GC, entre em contato com toda a nossa equipe de venda, espalhado por esse Brasilzão, né, a gente está na assessoria aí, junto com a Connect Leilões, do nosso grande amigo Silvestre, nos ajudando essa semana aí, que vai estar conosco na quarta-feira, na ação também aqui, diretamente, Presidente Prudente. Então, o Big Top, até para destacar algumas características dele, é um touro top 2% dentro da Associação Americana de Angus, top 2% para peso ao ano, top 1% para conversão alimentar, peso de carcaça, que é uma característica extremamente econômica, muito importante, top 1% para essa característica, e para valor carne ele é top 3, ou seja, um touro de uma régua fantástica para você que busca cruzamento, está aí a indicação desse touro, um touro de uma precificação muito interessante essa semana, como eu friso aqui desde o princípio, a gente vai ter todas as raças de corte, taurinas, ebuínas, você possa fazer contato conosco aí, e realmente poder estar buscando o que é necessidade para a sua fazenda, aí a gente tem parcelamento flexibilizado para você, entrega gratuita a nível de Brasil, por toda a nossa equipe, frisando que são pacotes mínimos de 100 doses, onde você compõe seu pacote da forma principal, e tem uma novidade aí, Zé. Qual que é, Eduardo? Fala para a gente então. A novidade nessa ação aí, quem vai nos acompanhar essa semana, a gente vai trabalhar com embriões de algumas raças de corte, então uma novidade da CEMEX para essa ação de vendas, da semana top de vendas, a gente vai ter embriões das raças Nelor e PO, Angus, Brangos, Brafford, então a gente vai estar oferecendo isso através dos embriões Direct Transfer, que são embriões já, que você utiliza da mesma forma que utiliza um semi-bovino, a gente vai ter inúmeros especialistas do nosso time de campo aí, aqui, através das nossas inserções pelo canal do Boa, explicando mais, e claro, na quarta-feira, convido todos aqui, quarta-feira, às 20 horas de Brasília, para estarem conosco, vocês vão acompanhar e vão entender um pouco mais da oferta dos embriões, de uma forma muito flexibilizada, pacotes mínimos de 10 embriões por aquisição, e também com parcelamento facilitado, para a gente poder realmente colocar, para quem busca um aceleramento genético muito mais rápido, que apenas não a inseminação, temos a opção do embrião também, a CEMEX Embriol já está no mercado, praticamente quase um ano trabalhando com embrião, temos uma qualidade fantástica, parceiros fortes aí dentro das raças friso aqui, Nelore P.O., Aberdin Angus, Brangos e Brafford, realmente para a gente estar colocando no mercado o que é de melhor, para estar ofertando para o nosso parceiro, para o nosso cliente que tiver interesse em buscar embrião. Então, quem tiver em contato aí, quem tiver interesse em saber mais de embrião, de semi, entre em contato com toda a equipe de venda da CEMEX Brasil, ou pelo contato do GC que está na tela aí, a gente está no suporte a semana toda, e com toda a certeza vai fazer bons negócios. Para todas as raças, a partir de 100 doses, Exato, todas as raças a partir de 100 doses, lembrando e frisando, né, Zé, que o cliente não precisa comprar apenas 100 doses, de um reprodutor, ele pode escolher e pode mesclar de dois, três reprodutores e montar o pacote da forma que for assim, do seu interesse. E ele vai receber isso na propriedade dele? Como que vai ser? Exatamente, ele recebe isso na casa dele, no botijão dele, seja no escritório da fazenda, ou seja, aí a equipe CEMEX vai estar levando até você, aí essa oportunidade de genética, aí faça bons negócios essa semana, porque realmente é a semana do bons negócios, a gente está começando ela hoje aí, vai tocar ela até quarta-feira, final da noite, vamos estar trabalhando aí com toda a equipe, essa semana aqui em Presidente Prudente, estamos aí numa, iniciando uma semana muito produtiva, com todo o nosso time de campo, então os principais vendedores de corte com a gente, essa semana aqui, através da, vão passar pelas lentes do canal do Boi, com toda certeza, e é a semana dos bons negócios, para quem nos assiste, estamos apenas iniciando, e temos certeza absoluta, que quem nos assiste, ou quem tiver interesse, vai estar buscando aí, o que há de melhor para a sua fazenda. Agora Eduardo, para o ano passado, quem queria adquirir o botijão, tinha disponível, para esse ano também? Exato, exato Zé, o botijão, ele está tendo uma demanda bastante grande, a inseminação está crescendo muito, dentro do Brasil, e sabemos sim, que temos na opção aí, botijões do que o produtor necessitar, é só fazer contato aí, com o time da CEMEX Brasil, para a gente estar ofertando, da melhor forma possível aí. Está certo Eduardo, então olha só, lembrando a você que está nos assistindo, os telefones, o telefone do Eduardo está aí na tela, ele está aqui disponível para você, para te atender, toda a equipe CEMEX, você que já é atendido pela CEMEX, em todo o Brasil, você pode entrar em contato, com o seu representante, que ele também está disponível, está a par dessa negociação, para te atender, o contato também, através do site da CEMEX, que está aí, o cemex.com.br, para você participar, dessa semana top de vendas, e não perder essa oportunidade, que a CEMEX está trazendo para você, de melhorar a qualidade genética, do seu rebanho. Eduardo, obrigado por essa primeira participação, aqui com a gente, lembrando, nós vamos estar aqui, por aqui toda semana, na nossa programação, né? Exatamente Zé, é isso aí, a gente está aí, desde o iniciando hoje, né? Então vamos ter várias inserções, durante o dia de hoje, de amanhã e quarta, então quarta-feira, às 20 horas de Brasília, através da lente do Canal do Boi, esperando você, que nos assiste agora, para estar conosco, fazer bons negócios, passa a mão no telefone, liga para a nossa equipe, a equipe de venda, está toda ciente já dessa ação, né? Dos pacotes, de como vai funcionar, parcelamento, entrega, os reprodutores, os vídeos dos touros, das progenes, enfim pessoal, é só fazer contato, no telefone que está no GC, ou pelo site, ou pelas mídias sociais, da CEMEX Brasil, Instagram, Facebook, e a gente está à disposição, para ali atender, da melhor forma possível. É a semana do Bons Negócios, e venha você aqui, fazer negócio com a gente. Tá certo Eduardo, olha só, você que está nos assistindo, já fica então o convite, isso que nós mostramos agora, no Bom Dia Produtor, foi apenas uma degustação, do que tem disponível para você. Eu vou te fazer um convite, hoje, a partir das 15 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, nós voltaremos aqui, da Central Tairana, em Presidente Prudente, você vai ter uma hora, para conhecer, toda a qualidade genética, que a CEMEX está colocando, para você disponível. Então olha só, 15h30, horário de Brasília, não perca essa oportunidade. Eu vou voltar ao estúdio, com a Adriana agora. Adriana, olha só, a CEMEX, como sempre, trazendo oportunidades incríveis, aí, para melhorar a genética brasileira, e dessa vez, realmente, uma grande oportunidade, viu? Sem dúvida nenhuma, né Zé? E já está mais do que provado, que melhoramento genético, faz toda a diferença, na questão de produtividade, lucratividade, e a CEMEX, mais uma vez, dá essa força, para o produtor rural. Obrigado a você, obrigado Eduardo, e um ótimo dia para vocês, até mais tarde. Produtores do Rio Grande do Sul, encontraram em produtos biológicos, uma oportunidade de ganhar mais na lavoura, e reduzir os custos de produção, em até 70%. Saiba os detalhes, na reportagem da Viviane Lara. Na propriedade da família Strobel, a busca é constante, para aumentar a produção, de forma equilibrada, com o meio ambiente. Trabalho que foi intensificado, nos últimos anos, após o rendimento, não passar de 50 sacas por hectare. Eu sou agricultor, já há mais de 30 anos, e durante muito tempo, a gente perseguiu os atributos químicos, e se fez todas as correções necessárias, através da agricultura de precisão, então se focou muito nos atributos químicos, mas não se percebia um grande aumento do rendimento. Na verdade, a gente estava estagnado, estabilizado em 50 sacas por hectare, mais ou menos de média, nos anos. Então, começamos a investir fortemente em rotação de cultura, o que já fazíamos, em cobertura permanente do solo. Também começamos implantando o mix de cultivos, que foi uma das ferramentas muito importantes, para flocular o nosso solo, permitir maior porosidade, com isso também, a maior facilidade de implantação das plantas, maior sanidade delas também, e também se percebeu que houve um aumento muito grande na infiltração de água no solo. O resultado veio em pouco tempo. Em apenas 10 anos, o produtor viu o rendimento aumentar em quase 50% na lavoura, e o custo de produção cair mais da metade. Quanto mais você puder entrar no mundo do biológico, obviamente, é você reduzindo o químico, cada vez você diminui o teu custo, porque o custo da fabricação do biológico é infinitamente menor. pode chegar em uma redução de custos nos anos iniciais de 50, mas avançando no conhecimento, no time das aplicações, é seguro você chegar em uma redução de 70% de custo para essa etapa de controle de doenças e pragas. Ao ano, são produzidos cerca de 100 mil litros de biológicos, aplicados em diferentes fases da planta. O produto é elaborado na propriedade em tangues refrigerados, dias antes de ser aplicado na lavoura. E o resultado tem atendido as expectativas do produtor. A gente conseguiu evoluir na produtividade, passamos de 50 para um patamar de 70. Ainda assim, apesar de ser bom, a gente percebeu que poderia fazer um pouco mais. A gente, então, entrou no mundo dos biológicos e se percebeu que a agricultura se faz de maneira correta quando se tem equilíbrio químico, físico e biológico. Então, nós começamos a reintroduzir a vida biológica no solo através, lógico, das raízes, dos micos, mas também com a ajuda da biofábrica, com o uso de micro-organismos eficientes e também com o controle de partes de fungos e insetos. Se percebeu, então, que o uso desses biológicos e menos uso de produtos químicos se conseguia, o mesmo resultado almejado, porém, com um custo bem menor e a produtividade no mínimo igual ou superior. Junto com os produtos biológicos para controlar fungos de solo e de parte aérea e também pragas, a adubação orgânica também foi adotada na propriedade. São mais de mil hectares produzindo alimentos mais saudáveis e de forma rentável. Depois que está feita a análise desse solo, você entrar com adubação orgânica, pó de rocha, calagem, gessagem, tudo são ferramentas que podem ser usadas e se usam com o objetivo de diminuir, então, o NPK no grão lá no momento do cultivo. Nos últimos anos já estamos plantando soja, somente grão, sem fertilizante nenhum, já por causa dessas práticas anteriores citadas, que é o uso de adubo orgânico, pó de rocha, gessagem, tudo baseado, lógico, num parâmetro, que é o parâmetro que é a análise de solo. Poucos anos atrás, aí, produzir 50 sacos de trigo, nossa, era um trigão. Agora o trigo produz 90 sacos, então, você, obrigatoriamente, tem que botar mais pontos de fósforo e potássio. Então, na verdade, você não vai diminuir a quantidade de fertilizante, mas você vai tornar o teu fertilizante mais bem aproveitado e com produtividade maior. É o que vem alavancando a produtividade. Então, você usa os mesmos quilos, aqueles de fertilizante, mas você não está mais produzindo 50, você está produzindo 90. E o produtor rural brasileiro, logo mais, terá uma nova forma de crédito para as atividades do campo. O Congresso Nacional já aprovou e vai promulgar em breve a criação do FIAGRO, os Fundos de Investimento das Cadeias Agroindustriais. Com o FIAGRO, será possível atrair investidores, sejam pequenos ou grandes, pequenos e médios poupadores e até estrangeiros, para financiar a produção rural e a industrialização de produtos agropecuários. Uma revolução no financiamento ao produtor, é o que disse o professor André Passos, da Fundação Getúlio Vargas, em uma entrevista concedida a Walter Puga Júnior. Confira aí. O Congresso Nacional reafirmou a criação do FIAGRO, derrubou vetos do presidente Jair Bolsonaro e manteve essa nova proposta, essa mudança, essa perspectiva de financiamento para o homem do campo, através de um fundo de investimento do agronegócio. Eu tenho aqui comigo o professor André Passos, que vai explicar a importância do FIAGRO para quem está no campo. Professor, o que é o FIAGRO? É sempre uma honra estar aqui com vocês. O FIAGRO, Puga, é uma grande revolução no financiamento do agronegócio brasileiro. Se você me permitir, eu queria voltar no tempo para assentar alguns marcos. A lei da CPR de 1994, os novos títulos do agronegócio da 11.076 de 2004 e, recentemente, uma revolução da uberização dos títulos, da eletronificação dos títulos da 13.986, que redundou, inclusive, no Bolsa AgroCPR, tão difundido aqui na casa e que é tão útil, plataforma fantástica de utilização para os produtores para financiamento do campo. Através de quê? Através de títulos do agronegócio. O FIAGRO é um novo patamar, é um novo paradigma. É empacotar tudo isso sob a forma de fundos de investimento para que, então, não só toda a cadeia do agronegócio, desde o antes da porteira, da produção, até mesmo a questão das terras, os FIAGRO imobiliários, os FIAGRO terra, que substituem com muita eficiência, por exemplo, os fundos de shopping centers que as pessoas investem, os fundos imobiliários de aluguéis, de galpões, etc., você vai poder fazer FIAGRO de terras, por exemplo, e vai caminhando na cadeia até o financiamento, comercialização, até a parte logística, enfim, o FIAGRO representa permear a cadeia de novos recursos e novas ferramentas, obviamente, para você poder empacotar esses títulos e colocar na carteira do FIAGRO. E qual é o novo paradigma? O novo paradigma é que a população em geral vai poder investir no FIAGRO. Hoje a gente está assistindo um boom de investimento, novos investidores na Bolsa de Valores. Sob a forma de FIAGRO, você vai conseguir colocar isso no mercado e trazer aquele investidor médio, aquele poupador que pega suas economias e investe hoje na Bolsa, investe no banco, investe na poupança, para participar do agronegócio brasileiro. Essa é a grande revolução, esse é o novo paradigma, esse é o novo patamar, vai ser a junção do campo com a cidade e vai fazer com que esses novos recursos caminhem para o agronegócio e sejam, na verdade, muito abundantes em financiamento, o que vai acompanhar a mudança de paradigma do Plano Safra e abrir espaço no orçamento para aquelas rubricas necessárias de saneamento, habitação, educação, saúde tão demandadas hoje, tão em discussão, serem financiadas com recursos públicos, porque o FIAGRO vai carregar recursos privados, mais recursos privados para o agronegócio. Agora vamos analisar do ponto de vista do custo. Financiamento no agronegócio através do FIAGRO pode ser mais barato para o produtor? Não tenha dúvida. Com essa oferta em abundância, por exemplo, hoje o produtor muitas vezes troca a sua CPR por insumos diretamente. E a taxa implícita nessas operações, que é o barter, são taxas, às vezes, de 30% ao ano. Quer dizer, você montando um FIAGRO para fazer esses descontos e carregar esses descontos financiando o produtor lá na ponta, antes da porteira, para que ele possa comprar esses insumos em dinheiro, pode reduzir muito esse custo financeiro para o produtor rural. Em taxas que ele, às vezes, não verifica, que às vezes, por ser padrão de troca, ele não faz a conta exata. E o FIAGRO vai conseguir, então, quebrar alguns paradigmas como esses e baratear esses recursos até pelo aumento de oferta, pela abundância desses recursos que vão ser carreados a toda a cadeia do agronegócio através desses fundos de investimento. Nós temos também, e agora pouco antes da entrevista o professor lembrava, a possibilidade de ter investidor estrangeiro em maior volume no agronegócio brasileiro. O FIAGRO permite isso? Não tenha dúvida. Excelente ponto, Pulga. A gente estava exatamente debatendo essa consequência, né? Porque hoje o estrangeiro investe nas grandes empresas brasileiras ou investe no mercado acionário. Porque essas empresas têm padrões rígidos de governança. ESG, Environmental, Meio Ambiente, Social, Social, e Governance, Governança, é um tema em voga no mundo inteiro. Esses recursos estrangeiros precisam dessa governança ampla, dessa responsabilização, responsabilidade social das empresas para fazer seus investimentos. E por isso os estrangeiros vão até a ponta das empresas grandes que são listadas em bolso ou até a ponta das revendas em consolidação, que é um movimento no mercado. Hoje, com o FIAGRO fiscalizado pela CVM, fiscalizado pelas autoridades monetárias, com o administrador responsável por todas as questões legais do fundo, inclusive impactos ambientais, você vai conseguir carregar esses recursos diretamente para esses fundos. Ou seja, o estrangeiro vai ter mais uma ferramenta e, por óbvio, num atrativo agronegócio brasileiro do qual todo mundo quer fazer parte. Como eu disse, o FIAGRO vai ser um ambiente de junção desses investidores pequenos poupadores urbanos, dos investidores estrangeiros com a pujança do campo, com o empreendedorismo do agronegócio brasileiro, com o empreendedorismo do produtor brasileiro. E o produtor rural conta agora com essa nova proposta, esse novo patamar, essa perspectiva diferente, que é a criação do fundo de investimento do agronegócio. Agradeço a entrevista do professor André Passos, professor da Fundação Getúlio Vargas. Walter Puga Jr. de São Paulo. Bom, eu vou para o intervalo comercial, mais um chegando por aqui, mais uma oportunidade de você participar com a gente pelo 6799863001. No próximo bloco tem previsão do tempo no agroclima e você vai ver como o cooperativismo entre famílias produtoras de Minas Gerais tem alavancado a agricultura familiar no estado. Fica por aí, eu volto já. São 8 horas e 35, quase 36 minutos, bom dia, está de volta com imagens ao vivo de Aracaju, lá no Sergipe. Neste momento, céu claro, poucas nuvens no céu e a previsão hoje deve ser de sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. O volume de chuvas deve ser pequeno de apenas 2 milímetros e a temperatura lá em Aracaju deve oscilar entre a mínima de 22 e a máxima de 28 graus. Mal as fazendas batida comemoram o final de mais uma etapa sensacional do seu vigésimo circuito de leilões. Já tem outra agenda para você acompanhar no dia 12 de junho, próximo sábado agora, a partir de uma hora da tarde. A etapa 3 será realizada de forma virtual, mas do recinto da Leilopec em Aracatuba. Serão ofertados 1.600 machos e fêmeas Nelore e também de cruzamento industrial que voltam ao mercado. E você confere um pouco mais sobre esse evento na reportagem do Daniel de Paula. Não é um, nem são dois, três ou quatro, mas 20 anos de contribuição para a pecuária quase que de precisão que o circuito de leilões das fazendas Bartira presta no Brasil. E essa vigésima edição chega à sua terceira etapa com o volume e a qualidade de sempre. 1.600 bezerros e bezerras Nelore e cruzamento industrial à venda no dia 12 de junho com a Leilopec em Uberaba pelo canal do Boi. Na terra do Zebu, toda a atualidade que mães Nelore selecionadas e com influência da Naviraí podem produzir com bezerros planejados em acasalamentos dirigidos visando todo esse desempenho que a produção da Bartira esbanja na sua matriz, a fazenda Pirapitinga em Canápolis, Minas. As fazendas Bartira vêm a cada ano selecionando esses animais para que tenha um desempenho dentro de um ciclo curto de resposta acelerada no desempenho e ganho dos animais. Ciclo curto para qualquer sistema de produção, né? Você tem um trabalho focado a pasto, um manejo tradicional em que se avalia as características de desempenho e conversão dos animais. Então, esse é o nosso trabalho e isso é realizado para todo o sistema de produção que favorece o cliente. Aqui estão mães Nelore recebendo mais Nelore provado líder de programas de avaliação ou sêmen de angus de primeira página de sumário. Também as fêmeas meio-sangue zebu com angus gerando o tricrós com o Santa Gertrudes selecionado com o mesmo rigor que se aplica em qualquer cor nesse rebanho para registrar na desmama crias que saem das mães pesando entre 250 até 320 quilos a pasto. Mesmo que seja numa condição hídrica como a que foi imposta nesses dois últimos anos às pastagens dessa região do Triângulo Mineiro ainda que aqui a integração com as culturas praticadas na fazenda nas diferentes safras do ano faça a sua parte de garantir eficiência ao manejo nutricional do pasto. São animais adaptados a essas condições que eu diria até um pouco como foi esse ano uma condição totalmente adversa da realidade que a gente vivia inclusive a gente tem trabalhado bastante aumentando essa nossa afirmando cada vez mais a integração pecuária agricultura hoje de fato já é uma coisa concluída esse ano a gente teve esse sabor do clima mas a coisa continua a integração continua é uma realidade daquilo que nós aplicamos no dia a dia na fazenda e a genética deles suplanta isso a genética suplanta tudo isso o gado já está bem adaptado às condições atuais da região cada ano a gente tem um desafio e esse ano o desafio foi esse clima que a gente encontra que vem já de dois anos numa fase mais desfavorável uma fazenda que vem diminuindo seu espaço na área de pecuária e que comprova o trabalho da genética e o potencial dos animais nos nossos clientes a cada ano com a resposta de ganho de fertilidade de ganho de peso e tudo isso comprova que a gente dentro do mercado está sólido está consistente a manchete da garantia de aceitação desse tipo de bezerrada nos leilões da Bartira a gente pode explicar como num truque esse bezerro aqui por exemplo ele parece que cresce mais do que a idade dele traduzindo isso é precocidade de acabamento e antes que ele me cubra todinho aqui na tela deixa eu desfazer esse truque para dizer que essa mágica não existe é trabalho é seleção o mercado quer essa velocidade de ganho que esse gado da Bartira traz para dentro de todos os ciclos pecuários tanto essa pecuária que é feita somente a pasto também só em confinamento esse gado dá um resultado positivo para o investidor é uma bezerrada que você vê a velocidade de ganho de peso nela o cliente que compra esse tipo de gado todos os anos ele volta a comprar volta a investir nesse gado porque ele sabe o potencial genético que esse gado tem e o ganho que ele vai deixar dentro da fazenda quer dizer quem comprou o ano passado já ganhou e ele já está voltando para buscar é isso aí é isso aí Daniel é isso que a fazenda as Bartira traz como expectativa de ganho para o investidor e quem comprou nos anos anteriores já sabe como é que é o negócio que o negócio dá certo o negócio reproduz o dinheiro dentro do ciclo pecuário dele mesmo isso é garantia 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 de satisfação do cliente garantia dessa marca Bartira essa marca Bartira traz uma confiança muito grande os clientes estão satisfeitos eles sempre tem nos procurado nos dado informações e a credibilidade desses animais é que faz com que o leilão seja um leilão de expectativa e que tenha bons resultados bons resultados que estão no vigésimo circuito de leilões das fazendas Bartira etapa 3 virtual direto da Leilopec em Uberaba 12 de junho sábado a partir de uma e meia da tarde com transmissão do canal do boi os preços da carne bovina tem a previsão de permanecerem elevados nos próximos meses e essa alta é consequência do alto custo da alimentação base dos bovinos vamos entender melhor na análise de mercado com João Pedro Cotidias os preços da carne bovina deverão permanecer altos nos próximos meses em função de uma série de fatores um deles é a questão do controle da pandemia do Covid-19 especialmente na Europa nos Estados Unidos na China na Inglaterra essa semana teve um dia que não teve nenhum caso de morte por Covid ou seja avançou bastante o controle graças à vacinação então você tem uma recuperação econômica foi um desastre 2020 começa a recuperação em 2021 a recuperação econômica eleva o retorno dos hotéis restaurantes uma série das atividades que são importantes meios de escoamento da carne bovina então a demanda continua forte a China ainda está com problemas em detender a sua demanda de carne e continua sendo um grande importador para o Brasil isso é extremamente importante 44% das carnes brasileiras da carne bovina brasileira que é exportada mas tem outros fatores tem o fator do custo da alimentação o Brasil 90% em cima de capim mas o capim aqui no Brasil especialmente na região centro-oeste está um desastre muito seco abril foi um mês pouca chuva maio também então antecipou o período da seca praticamente quase dois meses consequentemente não há forragem desse panigo alimentar no coxo é uma hipótese porém os custos dos alimentos também subiram e subiram muito milho próximo de 90 reais do saco na maior parte do território nacional ou até mais para os sojos a 3 mil reais então esses alimentos que se usam na suplementação de bovinos tiveram um aumento significativo então isso impacta no custo de produção da rouba o custo da rouba a ser produzido especialmente em confinamento nós estamos vendo hoje o primeiro tom que seria animais que ficariam prontos nesse período já reduziu de forma significativa o segundo tom há uma expectativa de redução porque o preço do animal do animal maio está alto e que você tem o preço dos alimentos para o número de 30% ou seja do custo de formação do boi também estão altos são os alimentos que serão colocados no coxo nós estamos vivendo uma questão de oferta mais reduzida de carne bovina e uma demanda que volta a crescer em função da mudança significativa da economia em função da recuperação econômica que a maior parte dos países estão enfrentando agora melhorou a situação começa a ter mais renda no custo do lado do consumidor consequentemente maior consumo de carne outros fatores também que estão pesando a Argentina é um grande exportador na China 28% das importações chinesas eram argentinas o governo proibiu exportação e tal queda de braço entre governo e pecuarista então saiu do mercado um grande exportador que representava era o quinto maior exportador de carne bovina então quando você olha a situação aqui no Brasil você vê os preços firmes mesmo agora que estamos ainda um pouco longe teoricamente da entreção mas a tendência é que haja uma se mantenha os preços firmes durante o segundo semestre Obrigado João Bom e o dia amanheceu mais fresquinho aqui em Campo Grande nesta segunda-feira é hora da gente saber como é que está o tempo em todo o país neste começo de semana está chegando aí o Agroclima com Renata Ferreira Bom dia Renata Bom dia Adriano é semana de mudanças no tempo na região sudeste do país é que uma frente fria deixa o céu encoberto com chuva a qualquer momento em boa parte da região e também nos estados do sul do país a chuva volumosa persiste entre o leste de Santa Catarina e também no estado do Paraná até o final da tarde de hoje a chuva também se espalha para o sul de São Paulo e tem chuva prevista hoje também na costa do nordeste e entre o Acre até o norte do Maranhão tempo firme mesmo somente nessas áreas mais claras aqui do mapa e amanhã a chuva ganha ainda mais intensidade sobre o sudeste viu previsão de temporais fortes com volumes expressivos principalmente em São Paulo também sul de Minas e Rio de Janeiro nesta semana também chove forte no litoral leste do nordeste incluindo a região agrícola aí do Sealba e entre o norte do Pará Amazonas e Roraima e depois dessa chuvarada o frio ganha espaço na região sul atenção aí produtores principalmente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul maior risco para a geada agora nas manhãs de quarta e quinta-feira Adriano daqui a pouco eu volto detalhando mais sobre a previsão do tempo é com você aí Valeu Renato Obrigado e é hora da gente começar a semana também trazendo oportunidades para você fazer investimento com em melhoramento genético com material genético do Genética BR está chegando aí o touro do dia quem traz a oferta de hoje é o nosso amigo Gabriel de Porches Olá muito bom começar a semana com boas notícias é isso mesmo o touro do dia chegando para você Genética BR trazendo para você nessa segunda-feira dia 7 de junho mais um touro importante um touro importante né Lore P.O para você vamos trazer aí o lotaço do grande Carvad vai explodir na tela olha que máquina olha que máquina pena que é só uma foto mas olha a consistência desse touro é um touro antigo mas cada vez mais moderno privilegiando toda a genética aí do grande Carvad do grande Carvad ele é o V Carvad P.O.I.C.S é isso mesmo é o lote número 248 e olha nessa segunda-feira dia 7 ele vai estar numa condição excepcional no touro do dia de 20 reais por 15 reais a dose olha só para você fazer os seus investimentos lembrando lembrando que é um touro que não temos muitas doses de sêmen dele à venda e olha por que que a gente está baixando o preço porque nós estamos colocando para você uma condição de poder comprar um filho direto do grande Carvad importado isso aquele que veio na importação de 62 que veio da Índia que veio para cá e é um touro que está na base dos grandes rebanhos do Brasil aí os Nelores de ponta pelo Brasil inteiro em algum momento tem o sangue do grande Carvad na ascendência e ele é Carvad importado na Rudra Rudra que vai ao grande Vaso V da P.O.I que vai ao grande ao inesquecível Chacar é isso mesmo Carvad V Carvad P.O.I T.S.C.S olha só registro lá no Nelore C.S seu Claudio Totó é maravilhoso o pedigree de estouro uma consistência uma confiança uma fiança genética muito forte em seu pedigree e numa condição de touro do dia por apenas 15 reais a dose é só aqui no Genética BR então não perca não é um touro antigo mas baseado nos conceitos hoje do Nelore moderno é um touro que encaixa perfeitamente para você trabalhar aí os seus acasalamentos eu vou ficando por aqui olha Genética BR lembrando para o amigo a ação touro do dia ela é válida só para o dia então hoje segunda-feira amanhã esse touro já volta para o preço original e como eu já falei não temos muitas doses se você bobear você vai ficar sem eu vou ficando por aqui um grande abraço e amanhã terça-feira eu volto com mais touro do dia para você Valeu Gabriel e o cooperativismo entre famílias produtoras de Minas Gerais tem alavancado a agricultura familiar no estado é o que você vai ver agora na reportagem feita pela EMATER um exemplo de cooperativismo dá uma olhada meu nome é José Ricardo eu sou agricultor familiar sou presidente da cooperagem cooperativa dos agricultores familiares de Jequitibá antes da cooperativa eu mesmo vendia meus produtos saia de casa em casa vendendo era uma dificuldade danada agora a cooperativa uniu os agricultores todos e a gente fortaleceu mais cada produtor produz uma coisa diferente eu forneço alface mandioca tem outro lá que fornece tomate quiabo facilita para comprar facilita para vender a gente junta mercadoria vende maior quantidade transforma a vida do agricultor se a pessoa quiser entrar na cooperativa tem que ter documentação legal tem que começar a ir nas reuniões ver como que funciona para se formar essa cooperativa é todo um processo e eles foram capacitados sobre cooperativismo o que é o cooperativismo qual que é a importância dele na vida deles qual que é essa diferença uma análise muito mais aprofundada sobre essas questões a cooperativa ela é uma estratégia muito interessante porque por meio dessa cooperativa eles se agruparam e o poder de força de negociação torna-se muito maior houve no nosso município uma discussão associação ou cooperativa tanto a cooperativa como a associação elas não tem fins lucrativos mas a associação não tem fins comerciais a cooperativa tem finalidade comercial então se o objetivo do grupo é acessar mercado é vender a saída legal é o cooperativismo a cooperativa é um negócio de todos e não de um então ele é dono do seu próprio negócio até a década de 80 principalmente você tinha um modelo de desenvolvimento no Brasil que privilegiava a agricultura patronal essas comunidades rurais elas ficavam à margem passando pelo processo de redemocratização essas populações começaram a se organizar começaram a ter voz e vez e aí começam a surgir políticas públicas que tem um foco diferente do que tinha antes um tipo de política pública que se volta um pouco mais para o social eu sempre mexia com lavoura mas eu e minha família eu quando era solteiro eu mexia com meus irmãos e agora com minha esposa que me ajuda e me auxilia a gente trabalha aqui na roça mexe com agricultura plantações de verduras eu digo que a Emater é a mãe da cooperativa porque hoje nós não temos prédio nosso está alojado lá no prédio da Emater com apoio da Emater e aí a prefeitura a cooperativa nasceu de uns 5 ou 6 produtores tem um mercado aí do governo federal que é o PNAE aí a gente começou a vendê-lo como grupo informal na época só que como grupo informal não dá mais nós estamos crescendo eu já estava com 20 20 associados já aí veio a discussão associação ou a cooperativa aí a gente decidiu que é uma cooperativa que é uma coisa mais dentro da lei o principal é força que quando tem vários juntos é mais forte o segredo está nisso aí não tem dono na cooperativa o dono é os associados não é qualquer pessoa que pode entrar nessa cooperativa nessa cooperativa é de pequenos agricultores familiados 100% de pequenos agricultores e tem que ter os documentos apropriados para poder entrar para poder encaixar cada cooperado ele tem um direito igual cada cota é um voto então eles têm um direito igual independentemente do valor comercializado tanto o pequeno que tem uma produção menor quanto aquele que tem uma produção maior ele tem o mesmo direito na cooperativa a cooperativa ela tem todo mês a reunião do conselho fiscal do conselho administrativo que aí reúne os conselheiros aí quando precisa ter uma decisão maior faz uma assembleia que aí vem todos os cooperados e tudo em forma de votação o importante do cooperativismo é isso porque eles trabalham unidos e o resultado pode voltar para eles o mercado institucional ele é uma grande oportunidade só que os grandes centros tem demandas grandes e para o agricultor familiar chegar de forma isolada isso aí tem uma série de barreiras na questão de logística de investimento de organização que praticamente inviabilizam esse acesso individual então o cooperativismo é o que a gente vê como uma ferramenta adequada tanto do ponto de vista legal quanto de algumas vantagens tributárias para a agricultura familiar de forma organizada acessar esses mercados a cooperativa ela negocia a produção ela faz o contrato de venda e compra dos seus cooperados e a partir do momento que esse volume de comercialização foi aumentando foi aumentando também as demandas por serviço por ter uma secretária porque uma coisa é você ter que gerir ali um contrato dois contratos quando começa a passar para 10 20 contratos você já precisa de ter alguém exclusivo para isso a cooperativa trabalha sim com vendas de mercadorias para os PNAE o nome dos produtores que vão ofertar os produtos vai no projeto de venda então a escola sabe que a cooperativa entrega os produtos daqueles produtores a escola faz o conograma a gente quando o conograma é anual que entrega para a gente a gente já planta olhando o que tem naquilo do conograma para entregar para as escolas a primeira grande questão de uma cooperativa da agricultura FMI é conquistar o mercado é entrar no mercado e abrir espaço no mercado isso não é muito simples de fazer e aí entra a importância do PA e do PNAE o que a gente tem feito é aproveitar desse mercado como um motor de arranque mesmo para ele iniciar o negócio mas aí a cooperativa não pode se prender só nele o PNAE por exemplo nas escolas tem férias então a parte do ano que simplesmente a escola não compra e os produtores precisam vender então ela inicia o negócio no PNAE ela se fortalece ali o primeiro grupo o primeiro passo mas logo ela sente a necessidade de outros mercados o ideal seria a cooperativa chegar num ponto em que ela pudesse absorver toda a produção do cooperado a gente vende na cooperativa e o restante a gente vende no CEASA a cooperativa tem um limite o limite que você vendeu e você tem que plantar mais quantidade então o preço da cooperativa sendo melhor mas não é o suficiente para você negoçar aí o CEASA escolha pega qualquer quantidade que você tiver a cooperativa ela tem que ampliar seu mercado aumentar suas vendas porque ela aumenta as vendas ela vai aumentar esse capital dela e aí com esse capital ela vai poder fazer esse plano de viabilidade de estudos para aplicar fazer investimentos sobra a reserva da cooperativa no final do ano a gente tem a opção de investir ou não em bens para a cooperativa eles investiram na compra do software na compra de um computador que é para facilitar mais o trabalho administrativo a cooperativa ela tem esse leque ela pode pegar qualquer mercado de supermercado sacolão o mercado privado como as políticas públicas a cooperativa ela está mudando o seu caminho até o ano passado era um caminho era o caminho somente do do PNAE da merenda escolar e a partir de da entrega que teve desse plantio de feijão comercial que foi feito eles estão enxergando esse mercado privado essa é a marca da cooperativa da cooperagem feijão que está no mercado seus aí vendido para Belo Horizonte está de primeira está de primeira o feijão foi um chamamento público que ocorreu no ano passado para ser entregue esse ano aí a gente assinou o contrato no final do ano aí assim que nós colhemos o feijão nós levamos para a beneficiadora embalamos entregamos na primeira remessa 17 toneladas e meia foi entregue lá no galpão da prefeitura e depois teve a segunda entrega de 16 toneladas 655 quilos o produtor já plantou o feijão sabendo que a gente ia entregar ele para a prefeitura já foi tudo um planejamento o caminho para a agricultura familiar é estar unido e quando se fala em união com o objetivo de comercialização o cooperativismo é que é saída legal né bom tem mais um intervalo comercial chegando por aqui no próximo bloco tem informações ao vivo aqui da redação do canal do boi e também informações da bolsa brasileira de mercadorias qual a expectativa sobre o dólar e a bolsa esta semana daqui a pouco o Walter Puga Jr. nos fala fica por aí daqui a pouco a Kali traz informações para você também eu volto já são nove horas e dois minutos bom dia está de volta e vai direto com você agora até a redação aqui do canal do boi para saber os destaques desta segunda-feira com a Kali Rodrigues ela que todas as manhãs nos atualiza das informações por aqui bom dia Kali o que você destaca para a gente no dia de hoje bom dia Adriano bom dia a todos olha só já começo falando dos valores do milho que voltaram a apresentar comportamentos distintos dentre as praças acompanhadas pelo CPEA influenciados pelas condições de oferta e demandas regionais na maior parte das praças do sul e do sudeste dos preços subiram entre o encerramento de maio e início de junho impulsionados pela retração de vendedores neste caso produtores voltaram a limitar a oferta de novos lotes diante de preocupações com a produtividade das lavouras já em certas praças de São Paulo do Rio Grande do Sul de Goiás de Mato Grosso do Sul e em praticamente todas de Mato Grosso os valores do milho caíram nos últimos dias pressionados pelo crescimento pontual da oferta viu Adriano Coi milho e agora você traz informações também da soja isso mesmo Adriano os preços da soja caíram no mercado brasileiro entre o final de maio e início de junho a pressão veio do encerramento da colheita na Argentina da queda nos prêmios de exportação da soja no Brasil e da forte desvalorização do dólar frente ao real diante disso os compradores estiveram mais cautelosos com expectativas de adquirir novos volumes a preços menores nos próximos dias pesquisadores do CPEA ressaltam que a queda nos preços internos foi limitada pela valorização externa e pela retração de vendedores com mais da metade da safra 2020-21 comercializada no Brasil os sojicultores mostram interesse em armazenar o grão em detrimento de negociar no spot Adriano com essa informação eu encerro o direto da redação de hoje outros destaques lá no nosso portal sba1.com valeu Caio obrigado bom trabalho para você uma ótima semana Olá sexta-feira dia 11 de junho a partir da uma hora da tarde você vai acompanhar aqui no canal do Boi o leilão virtual Parm 3 Barras confira os detalhes agora no convite do leiloeiro Guilhermo Sanches Olá meus amigos queria fazer um convite muito especial aqueles que querem trabalhar na pecuária de ciclo curto leilão virtual Parm Agropecuária e 3 Barras dia 11 de junho 13 horas organização da Leiro Sul com transmissão do canal do Boi serão oferecidos mais de 100 reprodutores com um seipe do programa Delta G filhos e matrizes super precoces além disso 40 fêmeas também que serão oferecidas para aqueles que querem ter na base o melhor da produção do seipe são fêmeas extraordinárias que estarão à disposição no mercado um leilão que prima pela qualidade dos reprodutores reprodutores melhoradores para quem quiser abater o boi gordo no menor espaço de tempo tendo o melhor rendimento quem pensa hoje em produtividade quem pensa hoje em lucratividade vai ter a melhor ferramenta à sua disposição guardem-me essa data 11 de junho 13 horas transmissão do canal do Boi organização da Leiro Sul e todos os detalhes você tem lá no nosso portal sba1.com Renata está voltando aqui para continuar atualizando a gente sobre os destaques do agroclima Renata Ferreira é Adriano a previsão para hoje é de mais chuva no norte e também no sul do Brasil olhando aqui pela imagem de satélite a presença de nuvens carregadas nos dois polos ao longo do final de semana uma frente fria levou chuva para o sul do país deixando aí a umidade do solo em níveis bastante elevados e agora no início desta semana essa frente fria organiza instabilidades também no sudeste brasileiro continua chovendo forte no norte do Brasil o que ajuda a manter as cheias dos rios da bacia hidrográfica do Amazonas desde o início de semana as temperaturas também voltam a diminuir aqui na região sul em passo fundo mínimas em torno de 5 graus já na quarta-feira atenção então produtores eventual geada pode se formar nos arredores e áreas mais altas aí da região já no norte do Paraná mais precisamente aqui em Londrina nesta semana a temperatura também diminui mas não há condição para geadas no estado paranaense já no nordeste a chuva que aconteceu neste final de semana beneficiou áreas aí de cacau no sul da Bahia milho, soja e feijão no cealba e hoje a chuva aumenta entre Pernambuco e Alagoas favorecendo também áreas aí de cana-de-açúcar confira agora como ficam as temperaturas em algumas capitais do país Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E na última semana, um grande meteorito foi registrado na costa do Rio Grande do Sul. Dá só uma olhada nas imagens captadas por câmeras da Rede Brasileira de Observação de Meteoros e também do clima ao vivo no estado gaúcho e também Santa Catarina. O fenômeno foi registrado às 7 horas da noite da última quinta-feira. E vejam só o brilho do meteorito que fica tão intenso que por alguns instantes deixa o céu parecendo aí dia. É Adriana e com essas imagens eu encerro mais uma edição do Agroclima. Lembrando que daqui a pouco eu volto com mais destaques da previsão do tempo. É com você aí. Valeu Renato, obrigado pela participação. O novo secretário de Agricultura do governo de São Paulo, Itamar Borges, suspendeu o processo de fechamento das casas de agricultura espalhadas por 600 municípios do interior do estado. Da Bolsa Brasileira de Mercadorias, vamos conversar com o Walter Pulga Jr. que tem mais informações. Pulga, essa decisão de não fechar as casas de agricultura é definitiva? Bom dia. Bom dia você, bom dia a todos. Não, ela não é definitiva. Ele suspendeu o fechamento por hora pedindo que as entidades se manifestem, que as coordenadorias, os trabalhadores das casas de agricultura no interior de São Paulo comentem, discutam uma solução para reduzir o número de casas de agricultura. Vamos lembrar, são 600 casas de agricultura espalhadas pelo interior do estado de São Paulo e o governo do estado pretendia fechar 450 dessas casas de agricultura. Mas a Associação Paulista de Extensão Rural, que responde por boa parte de conhecimento que é levado para as famílias produtoras do interior do estado, notadamente para a agricultura familiar, defendem desde o ano passado que haja um estudo detalhado sobre o fechamento dessas casas de agricultura. Segundo Antônio Marchiori, que é presidente da APAER, Associação Paulista de Extensão Rural, a permanência das casas de agricultura no interior de São Paulo, que é uma referência mesmo para a agricultura, é tradicional em São Paulo, é a porta de entrada desse produtor rural na Secretaria de Agricultura. Ela é fundamental e ele argumenta. A extensão rural se faz olho no olho e não de maneira indireta. É preciso que a casa de agricultura esteja próxima do produtor rural. Ela também defendeu mais recursos para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, que hoje tem o segundo pior orçamento para a agricultura do Brasil, segundo levantamento feito pela APAER. E sinalizou a importância da Secretaria retomar aquela marca CATE, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral no interior de São Paulo, que foi substituída pelo CDRS, que era uma Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Bom, o importante é que esta discussão tem agora representantes da Universidade de Campinas, da Universidade Federal de São Carlos, da Universidade do Estado de São Paulo e da USP. E há agora uma consulta para discutir em detalhes como será esse fechamento, se é que teremos fechamento de 450 casas de agricultura. De fato, o orçamento da agricultura de São Paulo é muito pequeno. Os últimos governos consideraram que a agricultura de São Paulo e a pecuária está muito desenvolvida, não precisa de apoio, mas a APAER defende que na agricultura familiar é necessário mesmo continuar a fazer esse trabalho de extensão rural, levando desenvolvimento nas regiões onde há ainda muita dificuldade para desenvolvimento e introdução de tecnologia no campo. Bom, eu aproveito para falar aqui e voltar a falar de financiamento, viu Adriano, porque um projeto já está no Ministério da Agricultura prevendo que recursos do crédito rural dos bancos corram para as mãos das chamadas fintechs. A ideia é que essas startups financiem produtores com parte do dinheiro que os bancos têm que destinar obrigatoriamente a empréstimos no campo. O governo, os bancos e as startups que atuam no financiamento do setor agropecuário trabalham agora na montagem de um mecanismo que permitirá aos bancos brasileiros repassar parte do dinheiro, daqueles recursos obrigatórios que o banco tem que emprestar, captados no chamado depósito à vista, seja carreado para as fintechs. E elas sim emprestariam aos produtores. A ideia é que essas startups, essas fintechs, criem fundos de investimento e vendam as cotas para esses bancos que pagariam com os valores da chamada exigibilidade do crédito rural. É uma parte do depósito à vista que os bancos obrigatoriamente devem emprestar para o agronegócio. Às vezes, muito difícil de cumprir essa legislação. Agora, o potencial estimado de recursos que poderiam ser repassados para essas fintechs e, consequentemente, para os produtores é da ordem de R$ 20 bilhões por safra. Para isso, as fintechs podem usar tanto a estrutura dos fundos de investimento em direitos creditórios como o recém-criado FIAGRO, que nós vimos agora, que é o fundo de investimento nas cadeias agroindustriais. Hoje mesmo, uma explicação ocorreu aqui no Bom Dia Produtor, do advogado e do economista André, André que falou da Fundação Getúlio Vargas, o André que falou sobre isso recentemente, agora numa entrevista, o André Passos, professor da Fundação Getúlio Vargas. Bom, importante lembrar que há no Ministério uma preocupação para que seja facilitado o financiamento para o produtor rural, notadamente para o médio produtor rural e para o pequeno produtor rural, como lembrava André Passos numa entrevista agora há pouco aqui no Bom Dia Produtor. Aliás, Rogério Boeri, que é secretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Economia, disse que a ideia é utilizar os fundos de investimento como fonte entre bancos e o PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar. Isso pode aumentar, ele disse, a capilaridade, o acesso ao PRONAF para que mais produtores sejam atendidos de forma menos burocrática, muito menos papelada, de forma mais rápida e também digital, até mesmo pelo sistema eletrônico. Portanto, há estudos para melhorar o financiamento para o produtor, tanto no Ministério da Economia como no Ministério da Agricultura. E as fintechs, essas empresas novas de tecnologia, entrem no mercado facilitando a vida do produtor. É uma boa notícia saber que no governo federal há estudos para melhorar a vida do produtor com financiamento, com recursos, com dinheiro para investir no campo. Adriano? Eu vou aproveitar e falar também já de mercado financeiro, porque a semana passada chegou ao seu final com cenários bastante positivos, o dólar se aproximando dos R$ 5,00, bolsa em rápida recuperação. Isso são sinais da recuperação da economia brasileira? Pulgui, o que esperar para esta semana? Olha, a situação parece ter mudado e mudado muito, viu? Veja, recentemente, a Legacy Capital, uma gestora de recursos independente, na sua carta de maio, comunicou aos clientes que elevou sua estimativa de crescimento do PIB do Brasil. Veja, de 3,7% para 5,7%. E demonstrou um grande otimismo em relação ao desempenho dos ativos brasileiros, mesmo com algumas preocupações aí abaixo do esperado e até com esse risco hidrológico que nós estamos vivenciando. Mas a perspectiva é muito boa. Outros analistas de mercado também veem com bons olhos a recuperação da economia brasileira. O dólar comercial já fechou em baixa de 0,95% na última sexta-feira, caiu para a faixa de R$ 5,03. O movimento foi influenciado, lógico, por um dado abaixo do esperado lá nos Estados Unidos, o chamado payroll, né? Esperavam aí mais de 670 mil empregos. vieram quase 550 mil empregos. Ou seja, nós tivemos aí uma frustração nos dados americanos, nos dados da economia americana. Mas o fato é que é o seguinte, na semana o dólar caiu 3,76%. Foi o melhor desempenho semanal do real desde novembro, quando o dólar caiu 3,79%. Bom, a perspectiva é de que nós tenhamos o dólar em baixa, mas agora há pouco o dólar abria em alta, né? O dólar já operava de novo em alta no início das negociações, já subia 0,28% para a faixa de R$ 5,04 mais R$ 0,80. Chegou a passar de R$ 5,05 nos últimos negócios agora há pouco, mas nota-se que nós estamos num patamar já bem mais baixo de semanas anteriores. No entanto, vale lembrar, os analistas de mercado ainda esperam que no final do ano o dólar esteja na faixa de R$ 5,30. Portanto, essa recuperação vem neste momento, mas há expectativa de alguma alta para o dólar mais adiante, notadamente no segundo semestre. É esperar para conferir. O mercado de câmbio sofre muita alteração rapidamente. Neste momento, rumamos para a faixa dos R$ 5,05. A alta agora é de 0,24%, vou repetir, pouco acima de R$ 5,04, mas a perspectiva é boa. Tanto é boa que a nossa Bolsa se afastou dos piores desempenhos, como hoje é manchete do jornal Valor Econômico. Uma sequência de recordes, pelo menos em reais, a Bolsa Brasileira superou a Nasdaq de Nova Iorque e o índice chileno este ano, a alta este ano é de 9,33%. A nossa Bolsa subiu para 130.125 pontos, alta de 0,40% na última sexta-feira. Bom, com esse ganho de 9,33% acumulado neste ano, o índice Bovespa atingiu a nova máxima histórica na sexta-feira, passou de 130.000 pontos e se consolida acima daquele pico recente de 125.000 pontos. Supera desempenho aí da Nasdaq lá nos Estados Unidos, uma Bolsa de referência no mercado americano. Também segue na pior na lista ainda a Turquia, mas o Brasil já mostra uma certa recuperação, ou seja, saiu daquela parte bem, vamos dizer, da parte mais baixa na classificação, na ordem dos índices de Bolsa em todo o mundo. A perspectiva é melhor mesmo. Há uma recuperação avançada, agora o que está por trás dessa melhora é o fato de que os fundamentos econômicos estão surpreendendo positivamente e o sentimento do investidor começa a sair do território negativo, como lembrava Marcelo Aldi, ele é gestor da Cardinal Partners. Bom, Partners, então o que nós temos é perspectiva positiva para o mercado brasileiro, pelo menos por enquanto. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que o petróleo puxou as Bolsas para cima, terminou a semana com um ganho de 4% no mercado internacional e o petróleo já acumula uma alta de 40% no ano, ou seja, o petróleo continua em dólares em alta forte. Neste momento, uma leve queda para o petróleo no mercado internacional, 0,22%, ou seja, nós temos o petróleo puxando as commodities como um todo para cima. Neste momento, o petróleo tipo Brent, a US$ 71,23 o barril, tem queda de 0,20%, mas repare, o petróleo em dólares nesta madrugada já passou de US$ 72,00, chegou a US$ 72,20 o barril. O petróleo voltou a fechar em alta na sexta-feira, continua agora num patamar bem mais alto, depois daquela ligeira queda que teve na última quinta-feira. Conseguiu, na verdade, o petróleo registrar na semana passada o maior ganho semanal das últimas sete semanas. E por que isso ocorreu? Foi alimentado por um dólar perdendo valor frente a outras moedas no mundo, expectativa de aumento da demanda global por energia. Ou seja, quando o petróleo reage em preço e mesmo com a oferta um pouco maior de petróleo decidida pela OPEP recentemente, deve voltar a ofertar petróleo em grande quantidade para o mundo. O que ocorre é que há uma alta do petróleo. A expectativa é de recuperação forte da economia, não só da economia brasileira, de outros países do mundo. E isso traz um alento para o mercado. O que acontece no mercado internacional neste momento com as principais bolsas da Europa? Vamos ao painel aqui. Nós temos o painel com as principais bolsas da Europa. A perspectiva é de recuperação, pode ocorrer alguma oscilação, mas o fato é que petróleo puxa os preços das commodities, há uma movimentação positiva no mercado internacional e o que acontece é que mudou a situação que nós tínhamos no ano passado. Importante que o produtor rural acompanhe isso. Nós temos uma mudança nas próximas semanas positiva, o mercado reage. Agora, lógico, há também problemas em diferentes países do mundo. Avanço da Covid na Índia, problemas aqui com vacinação, que ainda não tem a velocidade que se esperava. Portanto, nós temos aí algumas perspectivas, vamos dizer, sombrias daqui para frente. Mas, a princípio, é tudo caminhando muito bem. Vamos ao dólar de novo. Eu gostaria de encerrar mostrando os primeiros negócios com o dólar nesta manhã. Dólar negociado, neste momento, opera acima de R$ 5,04. Vamos ao dólar? Então, nós temos dólar em alta, mas a perspectiva é de que se mantenha mais próximo de R$ 5,00. Nossa direção está me avisando aqui. Nós temos dólar na faixa de R$ 5,05. É, perspectiva é boa, pelo menos daqui para frente. Agora, vem uma crise hidrológica aí. Nós vamos falar sobre isso durante a nossa programação. Há muita preocupação com seca, com falta de água em algumas regiões do país. Isso é preocupante. Pode atrapalhar e muito o desenvolvimento das atividades econômicas, notadamente com o encarecimento da energia. Portanto, de olho na informação, daqui para frente, o que nós temos é muita preocupação em relação a essa escassez de recursos hídricos, provocado aí por uma mudança no clima e que trouxe aí baixa em reservas, reservas hidrológicas no país. Bom, eu encerro por aqui, viu? Adriano, lembrando que essa semana é uma semana de muita agitação, novidades no mercado. De olho na informação. É com você. Valeu, Pogo. Obrigado, uma ótima semana para você. Bom, e eu lembro a você que tem outras informações também daqui a pouco. Você continua ligado aqui na programação do Canal do Boi para ficar muito bem informado sobre bolsa, dólar e notícias do agronegócio, cotações, indicações, enfim. Todas as informações que você, amigo produtor, precisa saber estão aqui na programação do Canal do Boi e também no nosso portal sba1.com. Tem aí para você a capa do portal agora, nesse momento. O pessoal já está trabalhando desde cedo para manter você atualizado também através da internet. E você tem aí alguns destaques do nosso portal sba1.com. Para acessar é muito fácil. Vai lá na página, no navegador aí, www.sba1.com. Você tem informações aí sobre a agenda de eventos, todos os leilões que deverão ser destaques aqui na nossa programação durante toda essa semana. Tem aí os on-demands, né? Você pode escolher o que você quer ver. Os principais destaques no site durante toda a semana passada. Enfim, é um portal completo de informações, notícias, tem previsão do tempo também para você ficar bem atualizado. Então vale muito a pena você dar um pulinho lá no portal sba1.com, que é a página do Canal do Boi, lá na internet. E aproveita que você já vai estar lá também e fique integrado aí as nossas mídias sociais. Instagram, arroba Canal do Boi 1. Também no Facebook, que é a página lá do Canal do Boi, no Facebook. Sempre tem um conteúdo muito bacana lá colocado pela nossa equipe de mídias também para que você tenha aí condição de compartilhar, interagir, curtir, está muito bem informado. Está aí a página do Canal do Boi, está na tela aí também. E também o nosso Instagram, que é arroba Canal do Boi 1. Vai lá, siga aí a nossa página, esteja sempre em contato com a gente, porque eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado e poder participar aí de muita coisa boa que a gente tem preparado para você, tá? Bom, no resto é ir embora. É deixar aquele abraço apertado para você. Desejo de uma semana abençoadíssima, que você tenha aí muitos motivos bons para comemorar esta semana com realizações, conquistas e vitórias. Deixo aquele abraço apertado para você. Te espero amanhã, a partir das 7 horas da manhã, em mais uma edição do Bom Dia Produtor. Até lá, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí